Opa, faltou o áudio aqui, mas quem faz ao vivo a gente corrige, né? Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, fala aí sonhador e sonhadora. Mais um episódio, sexta temporada do Empreendacast e hoje a gente vai falar de crédito. Se você está na sua empresa precisando de crédito, tem que ouvir esse episódio. Se você está na sua casa, no seu CPF, está precisando de crédito, tem que ouvir esse episódio. Como é que essa fintech resolveu o problema de crédito no Brasil? Eu estou com um cara aqui de tecnologia na mesa, a gente vai falar muito sobre o que é uma startup de base tecnológica, mas como que eles estão simplificando o crédito no formato para pequenas e médias empresas e também para você no seu CPF. Principalmente com, sem fricção que a gente fala, né? Aquele lance de garantia de crédito. Tem modalidades de crédito com garantia, mas aqui a gente vai falar da facilidade que é lidar com esses caras. E também, como é que você pode usar o crédito ao seu favor? Será que ele é o vilão mesmo? Vamos tentar ver nesse episódio se o crédito ele é do bem ou do mal. Tenho certeza que a gente vai conversar bastante, mas deixa esse cara falar aqui. Olhando naquela câmera, diga quem é você e o que você faz para os meus sonhadores. Tudo bom, Gustavo? Obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme participar desse podcast aqui do Empreendacast. Sexta temporada, então, sinal aí, pô, sucesso absoluto. Bom, eu sou o Francisco Ferreira. Muita gente me conhece como Chicão, né? Apelido de infância, foi ficando, foi passando faculdade de trabalho. Eu sou um dos fundadores e hoje sou CTO e CPO da OpenCo. A OpenCo tem duas marcas principais. Ela tem a marca Geru, que atende pessoas físicas e a marca Biscapital, que atende pessoas jurídicas, principalmente PMS. E a gente é uma plataforma de crédito digital. Então, a gente tem diversos produtos e modalidades de crédito. E a gente nasceu com essa visão de simplificar o acesso a crédito, tornar a experiência mais simples. E também contribuir. O mercado de crédito brasileiro é tão criticado, tem taxas de juros, né? A gente tem as taxas de juros mais altas do Brasil. Então, a gente tem essa missão de, cara, como é que a gente melhora esse ambiente? Como é que a gente faz o mercado evoluir? E consegue ajudar as pessoas a fazer o uso do crédito da melhor forma possível. Então, esse é um pouco aí da nossa história aí. E a gente pode falar depois aos poucos o que a gente está fazendo. Chicão, quando você está lá no churrasco, lá no Rio, o churrasco bom lá no Rio é de sábado ou de domingo? Vocês costumam fazer mais? É mais sábado. Mais sábado, né? Domingo o pessoal já está meio... Já vai ter a música do Fantástico e ter que trampar na semana, né? Cara, você está lá no churrasco. A galera te pede dinheiro já atualmente quando descobre o que você faz ou não? Como é que você explica para essa galera o que você faz? E se você era um dos amigos que mais recebeu pedidos de empréstimo até fundar a cor? Não, então, assim, falando de... Eu nunca tinha me pedido muito dinheiro emprestado, não. Já emprestei algumas vezes dinheiro na pessoa física, mas poucas... Emprestou ou perdeu? Porque eu já perdi muito dinheiro. Já perdi, já, infelizmente. A minha experiência pessoal não é das melhores. Mas, assim, eu acho que o pessoal... Uma coisa interessante sobre crédito, né? Que eu acho que é um negócio super fácil de explicar, né? O que você faz da vida? Trabalho com crédito, empreste dinheiro. E, então, assim, as pessoas... Eu, antes, tive uma outra empresa, né? Que era um size de Learning Management System, né? Aí, precisava de meia hora para explicar o que a empresa fazia. Hoje, na Open, é fácil. Você acaba falando muito rápido. Mas, acho que hoje, o que acaba acontecendo, que eu acho super interessante, menos pedir dinheiro, mas acho que as pessoas têm muita curiosidade, né? E vira e mexe, estou tomando churrasco, enfim, tomando uma cerveja lá com os amigos. Acaba que sai o assunto muito... Pô, como é que está o mercado de crédito? Está ruim? A Enad de Implência está alta? Está baixa? Por que a Enad de Implência é alta? Qual a diferença dos produtos? E eu acho muito legal, assim, eu comecei a minha jornada aí, né? Nesse mundo de fintech, de crédito e tal, em 2017, né? Então, tem aí oito anos aí, praticamente. E eu não era desse mercado, né? Eu entendia zero desse assunto. Estou aí ainda aprendendo bastante, mas acho que agora, depois de oito anos, já consegui entender bem a dinâmica do mercado. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, e uma coisa que eu tento fazer, que é tentar explicar para as pessoas que não estão vivendo esse mercado a dinâmica, né? E de por que o Brasil hoje tem todas essas dificuldades, tem 73 milhões de pessoas negativadas, tem as maiores taxas de juros do mundo. E tentar trazer, assim, um pouco, quando eu converso com meus amigos, tento explicar o outro lado da moeda. Porque é interessante, né? Eu acho que o brasileiro, na média, o brasileiro e a brasileira, na média, eles acham que... Se eu tentasse resumir, assim, né? Qual é a visão das pessoas do mercado de crédito? Ah, o crédito no Brasil é caro porque os bancos são muito gananciosos, tem pouca competição, e aí os juros são altos e está todo mundo endividado. Não estou dizendo que essa afirmação é 100% falsa, mas ela não é só isso. Tem várias outras dinâmicas que acontecem. E eu acho que... E todo mundo também, quem não está nesse mercado, acha que crédito é o negócio mais lucrativo do mundo, né? Que é sentar aqui e ficar contando dinheiro. E não é verdade, assim, o mercado de crédito é bastante competitivo. Mesmo os grandes bancos, assim, muitos têm dificuldades de ganhar dinheiro, de fato, com crédito. Então, eu acho que... E até acho que o papel, assim, da própria Open, né? Acho que eu e meus sócios, a gente tem muito essa visão, assim, né? De como é que a gente pode atuar como um player que está trazendo não só o nosso produto, né? A gente quer atender o nosso cliente e facilitar o acesso a crédito, tanto para a PME quanto para a pessoa física, mas, ao mesmo tempo, assim, como participante do mercado, né? Como é que a gente consegue trazer essa visão e consegue até ajudar o próprio governo, né? a aprimorar a regulação, a aprimorar o mercado para que a gente melhore a nossa situação. Porque, de fato, a nossa situação como país, assim, é bem ruim. Agora, eu fico imaginando o seguinte, vamos falar de base tecnológica, né? Cada banco e cada fintech deve ter o seu modelo de análise de crédito. Deve ter um senso comum ali, né? De saber se você é um bom pagador, cadastro positivo. Nem sei se o cadastro positivo pegou muito no Brasil. Não tenho informações disso, mas... Pegou, pegou. Mas eu cadastrei, eu sou cadastrado lá no Positivo e tal. Pelo menos para sinalizar que eu sou um bom pagador, né? Mas eu queria entender de você, assim, quando a gente vai analisar dentro desses 73 milhões de negativados, a gente já está dizendo que, de cara, esse software, essas análises, já pegam esses 183 e dizem assim, para você, não. Crédito, não. Porque você já está com o nome sujo. É, para boa parte dos produtos de crédito, isso é verdade. É, óbvio que existem produtos... Aí entra um pouco essa figura do crédito com garantia, né? Então, por exemplo, foi criado há dois, três anos atrás a antecipação do saque aniversário do FGTS, né? Sim, sim. Essa é uma modalidade que hoje ela atende bem pessoas que estão negativadas. Porque, como você, na verdade, está fazendo uma antecipação, então você está recebendo dinheiro à vista, ali de fluxos que você tem em futuro, caso você seja optante pelo saque aniversário do FGTS. E você pode estar negativado, porque como o dinheiro vai ser repassado diretamente da caixa para aquela instituição financeira que te deu o crédito, não tem o risco de você não pagar, né? Entendi. Então, é uma operação, inclusive até é uma operação que a gente recomenda, ou seja, para uma pessoa que está negativada, é com certeza o crédito mais barato que você vai conseguir é o crédito... Do saque aniversário. Do saque aniversário. Da antecipação do saque aniversário. Se você está precisando de crédito, obviamente. Mas, assim, a sua afirmação é verdadeira. Por exemplo, principalmente linhas de crédito sem garantia, dificilmente você vai conseguir se você está negativado ou negativada. e mesmo dependendo... Porque você tem garantias que são muito firmes, né? Como é o exemplo do FGTS, você tem garantias que são potencialmente exercíveis, vamos chamar assim, né? Então, vou dar um exemplo que é, por exemplo, o empréstimo consignado privado, né? O empréstimo consignado privado, você tem um... É uma garantia, né? Você está dando o seu salário futuro como uma garantia. E o fiador é o seu empregador, né? E o fiador é o seu empregador, mas você corre o risco, por exemplo, de sair daquela empresa ou ser demitido ou demitida. Então, se você também está negativado ou negativada, você também vai ter um problema para esse tipo de crédito, né? Em geral, né? Assim, a regra geral para crédito é quanto mais firme a garantia que você está colocando, mais tolerante vai ser a instituição financeira com a sua situação atual, vamos chamar assim. Sim. Então, se você... Por exemplo, um crédito consignado privado, eventualmente, se você tem uma negativação, mas é pequena, dependendo do que é, do tempo que tem, talvez até você consiga crédito, porque você tem esse... Aí vai depender um pouco quanto tempo você está naquela empresa, qual é a empresa que você está e tal. Então, tem outras análises que são feitas ali em torno disso. Mas, no geral, é isso. Assim, quem está negativado, infelizmente, ou você vai pagar muito mais caro no crédito, também existem aquelas linhas de crédito para negativados, mas com taxas de juros muito altas, porque, essencialmente, o risco é alto mesmo. Ou, então, você tentar caminhar para alguma modalidade onde você coloque alguma garantia. E pode ser também garantia de imóvel, de veículo. Também são outras possibilidades que existem. Mas, sempre com essa ponderação. Dependendo se a tua situação está muito difícil, do ponto de vista, por exemplo, você tem várias negativações de tipos diferentes, valores relevantes. Eventualmente, mesmo um crédito de garantia, o que a gente chama de auto-equity, que é você, por exemplo, dar o seu carro em garantia, mesmo isso, talvez você não consiga por conta... Você é um patinho feio dentro do mercado de crédito. É, e porque também, assim, por mais que você tenha garantia, ainda mais esse tipo de garantia, por exemplo, de carro ou de imóvel, tem um custo para a instituição financeira exercer essa garantia e tomar o seu carro, tomar o seu imóvel. Então, assim, se você está numa situação difícil, às vezes, nem assim você vai conseguir tomar o crédito, porque a instituição vai entender que existe uma probabilidade muito alta de ela precisar exercer a garantia. Exercer a busca e a apreensão daquilo aí. Exatamente. Então, a garantia, no fundo, ela não é feita para ser exercida, ela é feita como uma garantia, por isso que é o nome. E talvez você entender ali que a pessoa toparia pegar aquele dinheiro oferecendo algo que ela levou um bom tempo para conquistar. Então, você acha que ela honraria com aquela... Exatamente. Tem uma questão também de vontade de pagar. Então, exatamente. Ética e com o valor ali do esforço que a pessoa depositou. Mas, dito isso, sobraram 150 milhões de brasileiros que não estariam ali com asterisco em seus nomes, dentro dos 73 negativados, se a conta bater aí do último censo. Mais ou menos. O problema é o seguinte, se você pega só a população economicamente ativa... Bancarizada, né? No fundo, a gente está falando que metade da população economicamente ativa, né? Porque dos 220 tem criança, tem idosos e tal. Se você pega da população economicamente ativa, a gente está falando de praticamente metade. Metade. Então, tem uns 70, 80 milhões que, de fato, não estão negativados. Não estão negativados. Agora, dentro desse mundo, eu queria começar pela pessoa física. Beleza? Hoje a gente tem, dentro da pessoa física, as garantias e o modelo tradicional de crédito que eu fui doutrinado, sei lá, educado. É, ou você pede um empréstimo pessoal com uma taxa relativamente alta, ou você oferece o seu veículo ou o seu imóvel, e aí tem mais joia, acho que não é? Você pode penhorar joia em troca de dinheiro. Que mais de modalidade a gente tem na pessoa física dentro desse mercado? É, eu acho que são mercados relevantes, assim, no caso de pessoa física. Tem as modalidades de empréstimo consignado, né? Então, tanto o consignado público... Isso. Aí você tem o consignado público para aposentado, você tem o consignado do INSS, né? Tipo que, tipicamente, as pessoas chamam. Sim. E você tem o consignado também, aí dependendo em todas as esferas, né? Federal, estadual, municipal. Principalmente, assim, municipal, aí depende um pouco do tamanho do município, mas, assim, uma boa parte tem, dos maiores municípios. Então, você consegue também usar o seu salário, como as pessoas, os servidores públicos podem usar o salário como uma garantia, né? Então, isso também é uma modalidade bem interessante. De fato, as taxas são... São atraentes. São atraentes. E o consignado privado, né? E o consignado privado tem até um dado interessante, é que no início do ano o governo anunciou, né? Que ele vai lançar uma nova modalidade, que a Teleção chama de novo consignado privado. e que ele vai se aproximar bastante, né? Assim, ainda não foi lançado oficialmente, o governo está trabalhando nisso, mas acho que todo mundo no mercado já... Assim, a questão de tempo, isso vai acontecer. O consignado privado, ele provavelmente vai mudar para um modelo para ficar muito parecido com o que é o consignado público. Só para explicar, assim, um pouco, né? Hoje, no consignado privado, como ele funciona hoje, ele depende de acordos bilaterais entre empresas e instituições financeiras. Então, eu trabalho lá numa empresa, essa empresa precisa fazer um convênio com um banco, com uma fintech, enfim, com quem quer que seja, para que essa empresa possa descontar as parcelas do empréstimo do meu salário, né? Então, qual é o problema desse modelo hoje? É que tem várias empresas que não têm convênio e você não consegue usar a modalidade do consignado privado. Então, o que o governo deve fazer, ele vai criar um modelo via sistemas que já existem, e social, enfim, onde toda empresa, na verdade, vai ser obrigada a reter pagamentos caso os funcionários peguem empréstimos consignados. Então, existe, eu acho, uma expectativa de um crescimento relevante dessa modalidade num futuro próximo, porque aí vai abrir para... Ou seja, você imaginar, hoje está restrito a empresas que têm convênio. Em geral, são grandes empresas que acabam formando até por uma questão de distribuição do mercado, né? E eu acho que a gente vai ver, com essa nova modalidade do novo consignado privado, a gente vai ver, possivelmente, uma expansão também do consignado. Mas essa é uma garantia, né? Ou seja, a garantia usando o salário, eu acho que ela já é bem presente no consignado público. O consignado público é uma modalidade que está aí já há muito tempo. Tem agora leis que limitam ali os percentuais, né? Porque também tinha um lance muito exercebado aí de uso dos percentuais comprometidos em crédito. Exatamente. Então, assim, o consignado público, acho que ele já passou por vários aperfeiçoamentos ao longo do tempo, tanto nisso, né? No limite de endividamento que a pessoa tem, quanto também até nas taxas praticadas e tal. Óbvio que isso depende um pouco da esfera, mas, enfim, tem uma série de normas em relação a isso. E eu acho que agora vai ter uma nova expansão do crédito consignado privado. Então, assim, no geral, eu acho que isso é um movimento super positivo, assim, né? Como eu falei, para a gente sair dessa situação de 70 e poucas milhões de pessoas negativadas, que é assim... Correndo em alta demais, cara. E aí eu acho que tem muito a ver com tecnologia, que é o seguinte, a gente... E eu gosto muito de falar isso, assim, a gente está passando por um processo, eu acho, de digitalização das transações, né? Então, teve o Pix. Então, antigamente, você andava com dinheiro no bolso para pagar ali, comprava, sei lá, um pão na padaria, você pagava com dinheiro, guardador do carro... Gasolina. Gasolina e tal. E aí, com o Pix, todo mundo começa... O dinheiro passa... Você passa a andar com menos dinheiro, papel, né? Papel moeda, e passa a fazer transações digitais. O próprio... Também, eu peguei o tempo que... Tive mais de 40 anos, né? O salário era um cheque, você recebia um cheque e ia lá descontar e tal. Pegar meu contra-cheque. Pegar lá, né? É, tinha o contra-cheque. Ou até tinha empresa que pagava em dinheiro também. No envelope. É. E agora, né? Acho que praticamente todas as empresas fazem transferências, aí tem portabilidade de salário, enfim, muita coisa evoluiu. Você consegue receber o salário em qualquer banco agora. É... Então, assim, eu acho que a digitalização das transações, ela vai permitir novas modalidades de garantia, e talvez algumas que a gente ainda nem conheça, mas que elas vão permitir acesso a crédito mais barato. Por quê? Até você comentou, ah, pô, o que você foi doutrinado aí, né? Da garantia de imóvel, de carro. Qual é o grande problema da garantia de imóvel? É um crédito super barato. Bom, primeiro você tem que ter o imóvel, que nem todo mundo tem, né? Um estágio muito avançado da idade, da realidade brasileira, né? É, e você tem que... Para você tomar um crédito com garantia de imóvel, aquela instituição financeira tem que avaliar. Quanto vale esse imóvel? Esse imóvel tem mercado? Se eu tomar esse imóvel, eu consigo revender para pegar o dinheiro, né? O banco não quer ser dono de imóvel, né? Ele quer... Ele dá com dinheiro. E carro é a mesma coisa, né? Pô, qual é o carro? Qual é o valor de revenda do carro? Qual é o estado do carro, né? Porque o carro ainda tem esse problema, você tem que... Ele pode estar depreciado, uma coisa que você tem um defeito... Tem uma tabela própria de leilão. Então, a dificuldade dessas garantias reais, vamos chamar, né? É que o custo de transação e a dificuldade de transação é maior. Primeiro que você tem que ter o bem e segundo que você tem todo esse processo de avaliação do bem, que às vezes é complexo, né? E pode demorar. Então, eu acho que tem uma coisa muito bacana no mercado de crédito acontecendo, que é... E eu acho que nisso o governo brasileiro, principalmente, assim, acho que de 2016 para cá, eu acho que vem junto com o mercado, né? Com a evolução do mercado de fintechs e tal. A gente tem uma agenda muito positiva de... Principalmente do Banco Central, né? O Banco Central brasileiro é fenomenal, assim, de trazer muita inovação, muita digitalização de processos, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E eu acho que a visão é essa. Quanto mais a gente conseguir digitalizar transações... Sim. A gente vai ter mais informação e a gente vai ter mecanismo de dar crédito usando garantias digitais, que são constituídas de maneira automatizada, ou seja, algo... Eu acho que o exemplo lá do próprio saque, antecipação do saque FGTS, saque aniversário do FGTS, é muito bom. Você vai lá, entra num app de banco... E permite as instituições. Você autoriza lá a instituição a consultar o seu saldo no FGTS, e ela faz uma oferta, aquilo ali já é executado, você recebe o dinheiro, e automaticamente já tem... Parece simples, mas são sistemas dos bancos com o sistema da caixa lá se comunicando para travar aquele teu saque lá daqui a um ano, dois anos, três anos, para pagar aquele... Aquela antecipação que você fez. Sim. Então, acho que o próprio novo consignado privado, acho que ele vai ter muito dessa visão, ou seja, você vai simples, de uma maneira bastante simples, poder falar, eu trabalho numa empresa, eu tenho um salário aqui que eu recebo todo mês, eu tenho décimo terceiro, etc. Então, eu vou usar esse colateral, essa garantia futura, eu vou usar esse fluxo futuro que eu tenho de salários como uma garantia para o empréstimo, e vou conseguir tomar crédito numa taxa mais baixa. Mas você acha que nesse algoritmo pode entrar coisas do tipo qual é o seu cargo que você exerce e o tempo que você poderia ficar numa empresa? Porque isso também aumenta a garantia ou não, né? É isso, não. Acho que o... Óbvio que o consignado público tem uma diferença, né? Como o funcionário público tem estabilidade, é mais fácil avaliar isso, mas eu acho que essa vai ser a grande dinâmica do mercado que vai surgir, né? Qual é a probabilidade dessa pessoa continuar na empresa? Qual é a probabilidade dela ser promovida? Será que os birôs vão bater até no LinkedIn para ver se você troca muito de trampo ou não? É, é. Pode ser uma análise. Embora assim, tem uma... Aliás, isso é até uma coisa interessante, que eu acho que isso também vai ser uma evolução em relação ao consignado privado atual. Como vai ser um sistema integrado na caixa, hoje, o que acontece? Quando você trabalha numa empresa que tem um acordo de consignado privado e você sai dela e vai para uma outra empresa que não tem acordo, essa outra empresa não tem a menor obrigação de continuar retendo as parcelas do teu empréstimo. E na rescisão você deixa 30%. Exatamente. Então, você deixa um dinheiro... Tem um percentual que pode ser retido nas suas verbas rescisórias. Se aquele percentual não for suficiente para quitar o empréstimo, a instituição financeira tem que correr atrás e aí vira como se fosse um empréstimo pessoal sem garantia. você continua tendo que pagar, acho que é importante deixar claro isso, mas não tem mais essa garantia do empréstimo e a empresa pode, obviamente, negativar a instituição financeira, mas você vai ter que continuar pagando de uma outra forma. E acho que a ideia do novo consignado privado é se você mudar de emprego, de empresa, você vai continuar tendo que pagar e a empresa, o seu novo o seu novo empregador, a nova empresa empregadora vai ter que continuar retendo aquilo. Aquele fiador herda aquela dívida. Herda aquela dívida, exatamente. Então, agora, de qualquer maneira, tem outros fatores, que é isso, você pode ser, a pessoa pode ser demitida e não conseguir um novo emprego, por outro lado, ela pode ser promovida, enfim, pode eventualmente se mudar para uma empresa que esteja em dificuldades financeiras e eventualmente não faça os repassos. Então, tem uma série de dinâmicas que vão ser desenvolvidas, mas vai ser bacana. Hoje, antigamente, quando eu era CLT, saudades do CLT, tinha um negócio chamado bônus. Eu ganhava, o meu gerente ligava na hora. É isso. Eu falava, pô, Gustavão, tudo bem, vamos tomar um café estranhamente no dia que caiu o bônus. Ele me ligava. E vai ter esse indicador também. Agora, eu estou pensando o seguinte, como a gente está na era digital da transação um a um e tudo documentado, a gente não vai precisar talvez mais do cadastro positivo que é uma coisa ativa. Eu preciso dizer que sou aderente e um bom pagador. Se tem as transações acontecendo e eu liberei, não sei se a gente vai permitir a quebra do sigilo digitalmente, mas o cara vai até entender se eu sou um cara bom de recebimento e de pagamento ali no um a um ou não. É, só um ponto que é importante até também esclarecer. O cadastro positivo, no início, ele tinha essa modalidade que a gente chamava do opt-in. Ah, entendi. Não é mais assim. Não, então, isso foi uma alteração que eu acho que foi feita em 2020 ou 2021. Agora é opt-out. Na verdade, você tem que dizer que você não quer participar do cadastro positivo. Tá bom. Então, isso agora, e isso foi uma mudança super importante. De fato, até, eu acho que é legal comentar isso no podcast porque muita gente acha que teve o cadastro positivo, mas os juros continuam altos e tal. Mas, assim, a gente vê lá na Open, claramente, o cadastro positivo melhorou a assertividade dos virões de crédito. Ajudou o seu score? É, ajudou os scores, até não só o meu, os próprios scores dos virões de crédito melhoraram sua assertividade depois do cadastro positivo. Então, isso, de fato, melhora a condição para você conceder crédito no Brasil. Foi algo bastante positivo. Sim, sim. Até eu acho que, assim, hoje, falando do Brasil, assim, eu não acho que o problema do Brasil de gente com negativação seja a falta de informações de crédito. Eu acho que o Brasil até tinha esse problema porque não tinha o cadastro positivo. Eu acho que esse problema foi superado. Acho que hoje o problema do Brasil ainda é a execução de garantias. Então, o Brasil ainda tem uma jurisprudência e um sistema do judiciário lento para você executar garantias. Isso é um problema e isso custa dinheiro para o crédito. E, obviamente, tem dinâmicas específicas de mercado de competição. Então, isso também é um segundo problema. Mas eu acho que é legal mencionar isso. A gente melhorou bastante essa coisa de informações nos últimos anos. Agora, quando a gente coloca uma fintech de um lado e os bancos do outro, a fintech é uma instituição bancarizada. Qual é o modelo da fintech dentro das limitações e das chancelas bancárias? Então, mais uma evolução do Banco Central que é importante comentar. O Banco Central criou em 2019, se não me engano, dois tipos de instituição financeira novos, que são as sociedades de crédito direto e as sociedades de empréstimo entre pessoas. Não necessariamente toda fintech tem essas licenças, porque aí você tem outras modalidades de atuar, mas, falando especificamente no caso da Open, a gente tem uma licença de SCD, que a gente chama de sociedade de crédito direto. E hoje, até eu peguei esse número recentemente, se não me engano, tem 120... O último número que eu vi, acho que eram 124 SCDs autorizadas no Brasil. Isso é super relevante, se você pensar em número, comparado com o número de bancos, é muito grande. Comparado às 12 mil startups que existem... Também é super relevante. E, assim, o processo para você ter uma licença de SCD, ele é um processo formal no Banco Central, tem uma série de exigências, tem exigência de capital, tem toda uma diligência... Lastro e tal. Lastro e tal. Então, não é assim, qualquer pessoa que consegue ter uma licença de SCD, nem de SEP também. Então, assim, hoje eu diria que tem uma boa parte das fintechs no Brasil e fintechs que operam crédito, elas operam como uma SEP, ou como uma SEP, essas duas modalidades. Só para explicar, a sociedade de crédito direto, ela foi feita muito por uma visão tipicamente de fintechs de crédito que operam usando tipicamente veículos de securitização para o funding, FDIC e securitizadora. Então, geralmente, a maneira como uma SED funciona, ela concede o crédito e ela securitiza esse crédito via mercado de capitais, que aí é isso, ou FDIC ou securitizadora. E a SEP, que é a Sociedade de Empréstimo Entre Pessoas, SEP para paulistas, SEP para os cariocas, mas ela é um tipo de instituição financeira que ela, na verdade, faz a intermediação. E ela foi criada muito com essa visão de peer-to-peer lending. Então, a SEP funciona como um intermediador, de um lado, pessoas querendo emprestar dinheiro, de outro, pessoas querendo tomar crédito. Deram uma arrumada na agiotagem, então? Não, não, não. Então, de certa maneira, não vou dizer que arrumaram a agiotagem, porque aí ela disciplinou esse modelo de peer-to-peer. Então, eu acho que isso foi superimportante até para evitar qualquer tipo de mecanismo de agiotagem, porque uma SEP, ela está sujeita a todas as normas do Banco Central, de publicidade da taxa, as taxas de concessão são monitoradas pelo Banco Central. Então, isso acaba sendo um mecanismo importante para garantir qualquer comportamento abusivo. Então, assim, estava comentando. Então, hoje as fintechs operam com esses modelos, óbvio que algumas já também evoluíram, acabaram adquirindo outras licenças, enfim, aí tem... Mas, assim, o quão você está longe de ser um banco? Então, a Open, para ser um banco, ela... aí tem alguns caminhos, Até falando, assim, um pouco na escadinha dos tipos de licença, né? Existe um outro tipo de licença que o Banco Central tem, que são as SCFIs, que é Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. Até essa é uma norma que está sendo até atualizada agora pelo Banco Central também. A gente foi... Eles devem lançar novas atualizações. Mas, por exemplo, com uma SCFI, você já consegue, por exemplo, capturar CDBs, né? Que é o Certificado de Depósito Bancário, que é como se fosse um depósito. Então, você já começa também a poder oferecer essa ponta de você investir e também é uma fonte de funding, né? Ali para a sua operação. Então, por exemplo, algumas fintechs no Brasil de crédito, elas ou compraram empresas ou fizeram um processo para virar SCFIs no Banco Central. Se eu não me engano, o Nubank hoje é uma SCFI, por exemplo, e aí já consegue fazer... Só para citar, Acreditas, eu acho que também é uma SCFI, Neon também. Só para citar algumas outras empresas. Então, você tem... É isso. E aí, então, uma possibilidade no caso da Open é a gente fazer um processo no Banco Central para a gente ter uma licença de SCFI, que seria esse o próximo passo. Depois da SCFI, você tem as licenças de banco mesmo, que é banco comercial, banco múltiplo, enfim, banco de investimento. Mas aí tem... Aí a brincadeira começa a ficar pesada. Cada vez vai ficando mais difícil, exige mais capital, mais processos, tem mais regulação. Mas acho que, assim, aí como empreendedor, você está ali sempre, tentando cada vez alçar voos maiores. Então, é uma visão que a gente tem e à medida que a empresa vai se desenvolvendo, ela vai também ganhando maturidade, a gente vai, se possível, dar esse espaço. Agora, Chico, nós vamos falando no mercado que tem muito oferta. Se a gente andar de metrô hoje em São Paulo, não sei como é no Rio, mas se a gente andar de metrô agora, cada estação que a gente sair vai ter uma bandeira me oferecendo crédito, vai ter um adesivo em cada pedaço de vidro. Adesivo e orelhão é que estão sumindo com os orelhões, mas na época os caras colocavam nos orelhões os adesivos oferecendo, lambi-lambi, crédito e etc. Tem de tudo espalhado. Isso, eu estou falando no modo tradicional. Peguei meus dois calcanhares e fui dar um rolê por São Paulo. se eu abrir agora a internet, uma infinidade, de todo tipo. Se eu me cadastrar em uma lista, então eu vou receber praticamente de hora em hora uma oferta. Como é que está dentro desse mercado e como é que a Open entrou, aí a gente fazendo um recorte para a Geru, que está no CPF, como é que vocês se destacam? O que a Geru oferece dentro desse mar de ofertas que ficam seduzindo ali quem está precisando de crédito? E volta até para esse ponto, eu converso com muita gente sobre crédito e até uma coisa que a Open faz, hoje a gente se vê como uma plataforma de Embedded Finance, então até a gente tem o nosso modelo de APIs, onde a gente se pluga em outras plataformas, marketplaces e tal. E eu sempre comento isso quando eu converso às vezes com varejistas que têm interesse de fazer parcerias com a gente e tal. Todo mundo que não trabalha com crédito, acha que se oferecer crédito tem fila na porta. E eu falo, o mundo não é assim. é um mercado competitivo, as pessoas que têm um bom perfil de crédito em geral têm muitas ofertas. Então, ou seja, se você tem um emprego fixo, funcionário público, etc. Muda pouco. É, muda pouco e tal, você vai ter, você tem uma boa renda e tal, você em geral vai ter oferta de crédito, consegue obter cartão de crédito em todos os bancos. Então, essa para mim é um pouco a dicotomia que o brasileiro vive, o brasileiro é brasileira, que é, tem um pedaço da população que pode falar assim, cara, eu tenho oito, dez bancos aqui que estão me oferecendo cartão de crédito, cashback, sei lá mais o quê, e eu posso escolher aqui o que eu quero. E tem um pedaço grande da população que não tem nada, né? Então, como é que a gente muda esse panorama? Falando especificamente da Open, assim, o que a gente tem trabalhado muito e a gente acredita que é o, e tem a ver até com essa coisa de, pô, crédito para pensar no futuro ao invés de tapar buraco, né? O que é um pouco essa visão, assim, a gente acredita muito que ninguém acorda, né? Pensando assim, ah, hoje eu sonhei em pegar um crédito, né? Você não pensa isso, né? Bom, você sabe que um pouquinho de dinheiro a mais na minha conta ali seria legal hoje de manhã, né? É, não, mas é assim, você talvez gostaria de ter mais dinheiro na sua conta, mas em geral é para fazer alguma coisa, né? Então você está, é, geralmente, né, acho que as pessoas, assim, quando elas pensam em crédito é para fazer alguma coisa, né? Então, ah, eu quero tomar crédito para montar um negócio, eu quero... Viajar internacionalmente. Ou, eu quero construir, vou reformar o estúdio aqui, é, ou vou fazer mais estúdios aqui, ou vou ampliar o estúdio para fazer, sei lá, podcast com mais gente, sei lá, alguma coisa assim, um equipamento novo, pegando até exemplo aqui do podcast. Sim, vamos botar, pô, surgiu agora, sei lá, uma câmera mais bacana, alguma coisa assim. tudo vai ser 4K, 8K, e por aí vai. 64K daqui a pouco, sei lá, né? E, então, você geralmente tem algum objetivo quando você pega crédito, né? Então, o que a gente está cada vez mais trabalhando, e aí tem esse conceito, que é um nome lindo, Embedded Finance, né? Que é a finança embutida, que é, a gente cada vez quer estar próximo do cliente no momento em que ele precisa do crédito, e menos com essa visão do, ah, você quer dinheiro, vem aqui, baixa meu app e eu te dou dinheiro, né? Então, isso tem a ver até com essa coisa que eu te falei da digitalização das transações, né? Então, como cada vez tem mais transações digitais, a gente quer estar ali naquele momento, né? Então, uma das coisas que a gente tem mais investido e é um dos negócios que mais cresce dentro da Open é o nosso negócio de Buy Now Pay Later, né? Que é, Buy Now, também é outro nome lindo, que é, compre agora e pague depois, né? Que é o famoso crediário, o CDC, né? Sim. Falando em bom português, assim, então, ou seja, você muitas vezes quer comprar alguma coisa, quer comprar uma TV, ou uma geladeira, ou um fogão, um celular. Sim, que no físico, a Casas Bahia foi o percursor, né? A família Klein trouxe isso. a Magalu, né? Também. Era só você ir do lado num guichê que chamava ali crediário. Exatamente, né? Então, acho que os varejistas brasileiros, né? Eles têm um histórico muito grande e esse, e eu sempre falo, né? Para a empresa, né? Magalu, por exemplo, pô, tem um histórico relevante até no desenvolvimento do Brasil, de conseguir viabilizar, né? Principalmente de pessoas, população mais carente, pessoas com menos renda, comprarem, né? Montarem suas casas, pô, comprar... Mas não rolava um devolve o guarda-roupa, né? Não rola isso, né? Não, não, mas eu acho que isso foi, aí, óbvio, cada um ao seu jeito, né? Desenvolve, o fato é, essas empresas criaram um modelo de negócio que parava de pé, né? Você pode discutir, ah, o preço, não sei o que, mas viabilizável. Até a sétima parcela, ele já me pagou o custo do guarda-roupa, então, dali pra frente, né? É, é um pouco isso, mas, assim, o fato é que essas empresas, elas criaram uma modalidade muito interessante de dar crédito, e eu acho que, e aí volta pra aquela coisa, né? Então, você, aí você tá dando crédito, de fato, pra pessoa, ou realizar um sonho, ou comprar um item de necessidade, e aí é muito legal, né? Que tem esse misto de necessidade da pessoa física, que às vezes, pôr uma geladeira, e às vezes até tem a ver com empreendedorismo, né? Também aqui, que a gente tá falando do Empreendacast, né? Às vezes a pessoa compra, pôr, uma fritadeira, pra fritar salgadinho e vender, ou... Bom, vou te dar um exemplo, pra mim, adquirir três iPhones, por exemplo, mesmo que na pessoa física seria bom, na pessoa jurídica isso é maravilhoso, porque eu consigo levantar uma sala de podcast com três iPhones novinhos. É isso. Mas estamos falando de, sei lá, no Brasil, quase 30 mil reais, né? É, exatamente. Então, eu acho que essas empresas, né? E essa modalidade de Buy Now Pay Later, né? E a gente, no caso da Open, a gente tem expandido muito essa oferta, que é, eu quero, ao invés de chegar, Oi, Gustavo, toma aqui cinco mil reais aqui de empréstimo pessoal, pra você fazer alguma coisa, pô, me diz, você tá querendo comprar o iPhone? Quer pagar como? Você tá querendo comprar um iPhone de cinco mil? Beleza, eu vou, eu vou tá já ali na hora que você tá comprando como uma alternativa pra financiar, naquele momento. Legal. E isso, tem uma coisa bacana, aí volta pra aquela coisa da digitalização das transações que a gente começou falando aqui, que é, pra mim, eu prefiro, se eu perguntar assim, né? Eu como Open aqui, né? A Open, a gente prefere saber que você tá pegando cinco mil ou dez mil, enfim, o valor que você errou, trinta mil, pra você pegar esse exemplo, para comprar três iPhones. E eu prefiro fazer isso já de maneira integrada com um varejista pra mandar esse dinheiro diretamente pra esse varejista, porque eu sei que você pegou esse trinta mil e pagou, e usou de fato pra algo que é um bem, que vai te ajudar, etc. E eu sei o que você comprou, então isso também eu consigo avaliar, pô, comprar um iPhone é melhor ou é pior? Uma geladeira? Então eu consigo entender em função do que você tá comprando, isso afeta também a sua probabilidade de pagar aquele empréstimo, né? Porque tem itens que são de mais necessidade, tem itens que te fazem ganhar dinheiro, então tem uma série de coisas que... O algoritmo pode mastigar isso também. Que o algoritmo mastiga, exatamente. Então, falando um pouco assim, voltando pra sua pergunta original, né? Que era de como é que a gente hoje tá tentando se diferenciar, a gente cada vez quer sair desse modelo de pega empréstimo aqui, pega dinheiro com a gente e tá cada vez mais próximo da transação, né? Da necessidade do cliente. Uma a uma. Uma a uma. É, e então, muito da nossa estratégia, né? A gente tá crescendo e investindo muito no nosso negócio de buy now, pay later, que é isso, né? Que é o crediário. Então, a gente faz parcerias com sites. Você é uma forma de pagamento dentro de um e-commerce. Cita um e-commerce, por exemplo. Madeira, Madeira, Móblee. Eu ia falar Móblee, ia acertar. Electrolux, então... Aparece Geru lá ou aparece Open? Aparece Geru. Geru. GeruPay até, que é o nosso... GeruPay, legal. E aí a gente... Então, a gente tem parcerias com diversos varejistas de setores diferentes. E a gente acredita muito nessa modalidade. O próprio GeruPay, e aí tem uma coisa interessante, que aí uma vez que você baixa o nosso app, o GeruPay, ele também vira uma linha de crédito para você usar, mesmo em varejistas que a gente não tem parceria. Então... Ele vira um cartão de crédito. Ele vira um Pix parcelado. Então, na verdade, você pode pagar num outro varejista com Pix. E aí muito varejista hoje dá desconto se você paga com Pix. Sim, sim. Então, você consegue obter esse desconto e parcelar com a gente. Sem ter aquele dinheiro imediatamente. Então, aí esse é o que... Então, a gente até... Falando assim, a gente tem o produto que é o GeruPay Checkout, que é essa versão onde a gente está no checkout de sites de e-commerce para financiar compras. E a gente tem o GeruPay... É, a gente brinca que é o GeruPay no app, né? O GeruPay, que é uma vez que o cliente... Muitas vezes ele conhece a gente num checkout de um varejista e ele baixa o nosso app e consegue o crédito, aí ele tem essa possibilidade de solicitar, né? Toda vez que ele vai comprar alguma coisa... É bem uma linha de crédito, né? Só para deixar claro. Ele pode solicitar... Toda vez que ele vai comprar, a gente pode refinanciar... Refinanciar... Não, financiar compras que ele está fazendo ali. Então, é assim que a gente... Bom, agora você me deu uma ideia aqui, porque eu não sei o que está acontecendo, mas os postos de gasolina em São Paulo, se você paga no Pix, é absurdo o desconto. Tipo, o álcool, R$4,50 na modalidade normal, R$3,78 se pagar no Pix. Pô, dependendo aí do spread que estiver rolando... Exatamente. De repente, até fecha, cara. A conta fecha, exatamente. E aí você acredita que eu fui num posto esses dias e eu queria pagar no dinheiro. Curiosamente, eu estava com... Era muito raro acontecer isso. Apareceu uma notinha de R$50 para eu andar com ela. Até... Que saudade você por aqui. E eu fui pagar e o cara falou, não, o desconto é no Pix. Eu falei, ué! 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 Seria a mesma coisa, né? Aí ele falou, não, a gente está precisando de Pix. A gente tem muito dinheiro e o posto precisa de Pix. Não entendi bem. Acabei não aproveitando o desconto. Mas daria para fazer isso e ficar elas por elas até. Não, mas assim, a gente vê isso já no Geropei. Tem muita gente que usa o Geropei para financiar compras em lojas que não são afiliadas à Open, né? Nesse modelo. E muitas vezes, você tem promoções, às vezes, até mais agressivas de desconto à vista, 10% e tal. E aí, o que você economizou, você vai pagar de juros ali para parcelar aquele Pix, vale a pena do que mesmo comprar à vista. E caiu também uma lei que a gente tinha que você não podia oferecer desconto pago à vista ou parcelado, né? Eu lembro que tinha uma restrição disso. É, não, agora já é permitido, né? Você oferecer condições diferentes em função do formato de pagamento, né? Perfeito. Do prazo de pagamento. Agora, cara, então a gente está dizendo que tanto no Madeira Madeira, no Móbuli, se eu estiver lá no carrinho, pode aparecer a opção para mim e aí a compra é processada assim como uma aprovação de um cartão de crédito. Eu submeto lá, vocês pegam meus dados e vai dizer se enrolou ou não dentro daquele birô que você fez. Exatamente. Então, quando você vai lá no checkout, né? Desses e de outros sites que a gente tem parceria, vai ver lá o GiroPay, você vai... Se for a primeira vez, você tem que fazer um cadastro com a gente, mas é super simples, né? E a turma lá, minha turma lá de produtos está trabalhando para fazer ele cada vez ficar mais simples. Sem fricção. Sem fricção. E aí, uma vez aprovado, é isso. É como se você... E para o lojista, é como se você estivesse pagando em Pix, né? Então, ele recebe ali. Tem algumas variações, mas assim, grosso modo, ele recebe o dinheiro praticamente de maneira instantânea. E se eu sou dono de um e-commerce, o que for, para embedar esse negócio, está fácil. Não é muito difícil. Está fácil. A gente, inclusive, tem uma coisa que é super legal também. E aí, a gente está até trabalhando para expandir cada vez mais. Por exemplo, a gente tem uma parceria com a Vtex. Então, a gente... Se você usa, por exemplo, a plataforma da Vtex, é super simples. A raça estica e solta. É. É quase isso. Quase isso. Mas é bem simples. Mas é bem simples. Mas é API e futebol clube, né? Não tem nada... É isso. É, não, não. No caso da Vtex, nem é API. Aí você habilita lá a nossa plataforma, então é mais rápido. E a gente também tem modalidade de API para quem usa outras plataformas. Ou tem seu e-commerce próprio. Mas é uma integração super simples. Agora, o GeruPay, eu baixo o aplicativo, faço um cadastro e você me dá um voto de confiança num X de crédito. É isso, é isso. Aí, por exemplo, você baixa o aplicativo, a gente faz um limite meio pré-aprovado, assim, para você. E aí, quando você... Aí funciona como se fosse um aplicativo de banco, assim, dentro de você. Tô poderoso, me deram o X aqui. Você tem... Não, e você tem um... Você pode fazer Pix, né? Nas modalidades ali que... Pode fazer por CNPJ, por e-mail, telefone e tal. Chave aleatória. A única coisa é que a gente só financia transações com empresas, porque a nossa visão é isso, financiar compras ali que as pessoas estão fazendo. Mas você pode parcelar essas transações. Ah, tipo, rachar a pizza com a minha galera e fazer um Pix ali não rola. Isso não rola, isso não rola. Entendi, tem que ser... Eu tô comprando alguma coisa. Ah, tô comprando de uma loja, tô comprando de uma empresa. A validação é CPF e CNPJ. É, exatamente, é isso. Perfeito. Agora, vamos entrar no mundo do CPF que se torna com mais três dígitos ali, ou quatro, se não me engano, vira um CNPJ. A gente tem a modalidade MEI. Tem a ver a MEI quando a gente vai pra BIS Capital? É BIS Capital, né? Então, a BIS é uma marca, assim, até a gente hoje atende MEI, mas pela marca gerou, assim, financiando o CPF. Porque acaba que o MEI é uma pessoa física. É, isso que eu ia falar. Apesar de você ter me dado um CNPJ, eu continuo ainda tendo todas as configurações de um ser humano, né? Exatamente. Então, assim, não, a BIS Capital atua muito mais com, a gente fala, com empresas que já são, que não são, o que não é eu presa, né? Eu presa. Então, a gente trabalha, geralmente, com empresas que, normalmente, tem funcionários ou já tem alguma presença física. Tem uma linha de faturamento? É, então, normalmente, a gente trabalha ali da microempresa em diante, né? Que a microempresa ali, faturamento até, até 360 mil reais ano, né? E aí, a gente atua nesse segmento de pequena empresa. E o início da média ali, então, empresas que faturam ali poucos milhões por ano, né? Entre 360 mil e até uns 10 milhões por ano são empresas que a gente atua ali no conseguimento da BIS. Então, são empresas pequenas ainda, pequenas e médias, mas aí já tem, mas não são pessoas físicas atuando. Ou é o cara ainda que mistura PJPF. É, exatamente. Assim, já são empresas mais organizadas. Normalmente, ele tem um financeiro, né? É, tem financeiro, tem funcionário, tem, aí depende, né? Tem loja ou tem um escritório, né? Então, já são empresas... Nesse também, a BIS faz, né? Aí a gente fala que a Open é o grupo em si, né? Então, o BIS é o produto. É, a BIS é a marca. É a marca. Vocês também, sem garantia ou com garantia? Porque aí a gente tem outras garantias dentro do mundo jurídico, né? É. Então, no caso da BIS, a gente tem a modalidade de capital de giro sem garantia, né? Que, quer dizer, sem garantia. Tem a aval dos sócios, né? Então, os sócios têm a garantia dos sócios ali. Eles se tornam os fiadores. Fiadores do empréstimo. E a gente agora... Aí, assim, a gente também tem um produto que esse é mais recente, que chama Mais BIS, que ele é muito parecido com o GeroPay, também é um produto para que empresas possam comprar de fornecedores em prazos mais curto. CNPJ, CNPJ. É bem parecido. Então, você tem o aplicativo, você pode... Você tem um limite ali pré-aprovado e você pode... Como é que se diz? Você pode parcelar ali, tanto... Até no caso do Mais BIS, além de parcelar Pix, você também pode parcelar boleto, né? Boleto de fornecedores. Legal. Então, a gente faz isso. E aí pode dar desde 30 dias até... Hoje a gente está dando até 30 dias. Tem um 30, 60, 90 ali. A gente faz também. Isso é legal, cara. Porque para o varejista, às vezes, ele ganha ali um prazo para vender a mercadoria. É, eu adoro esse produto. E ele é bacana, porque ele é prazo curto, giro rápido, é super prático de fazer, assim, você pode pegar qualquer boleto, qualquer Pix de um fornecedor e usar ali. Eu acho que tem até uma dor clássica, né? Hoje, por exemplo, se a gente abrir um bar junto aqui e a gente for comprar alguma coisa, como a gente é novo do CNPJ, o cara não vai me dar boleto para 30, 60, 90. Exatamente. Ele quer... A primeira é a vistona. É isso. Aí você fala, pô, mas nem vendi a cerveja ainda, você já quer receber, né? Porque é uma prática nos bares, você trabalha com a cerveja que você recebe e você vende e honra os boletos, né? Pelo menos... É isso. Os bares que eu passei e que o meu irmão tem era assim. Mas quando você está em começo de carreira, CNPJ, esquece. Já era. Você tem que segurar a pt. Show me the money e depois... Se vira. Se vira. Então, eu acho que é legal que dá uma força ali, né? Às vezes também o cara tem pendurado algumas coisas e ele pode ali, de repente, entender que, cara, se eu agir rápido aqui nessa compra, eu faço o dinheiro suficiente, pago o empréstimo e ainda sobra uma grana para seguir na minha empresa, né? É. E aí, só para comentar, aí a gente tem um terceiro produto que a gente está agora bem numa fase de lançamento dele, assim. Está bem recente, mas ele já está fazendo os primeiros testes. Ainda não está, assim, super divulgado, mas dando aqui um certo spoiler aqui. Que é o crédito, é o capital de giro com garantia de recebíveis de cartão. Legal. E aí também isso, fazendo uma analogia lá até com o papo que a gente teve sobre a pessoa física do consignado, é como se fosse um consignado dos teus recebíveis de cartão. Então, assim, imagina que empresa que aceita cartão de crédito, enfim, todas as bandeiras, Mastercard, Visa, Amex, etc. Você pode dar esses... No nosso caso, a gente pede recebíveis futuros como uma garantia daquele empréstimo. Então, ele funciona como um empréstimo de capital de giro. Ou seja, a gente vai... Você vai receber um dinheiro, vai ter uma série de parcelas para pagar. Só que essas parcelas, elas vão ser garantidas pelo teu fluxo futuro de recebível de cartão. Então, você está lá recebendo o dinheiro da maquininha ali, você está passando o cartão, a gente cria... Esse dinheiro passa a cair em um novo domicílio bancário, em uma nova conta que geralmente a gente cria só para esse propósito. E a gente usa esse fluxo futuro para garantir. E até uma modalidade mais simples, porque você nem precisa ficar entrando e pagando o boleto do empréstimo. a gente já faz uma autorização automática ali e a gente já vai... As prestações a gente já pega dessa conta e o resto você pode usar. Então, esse é um modelo bem interessante. Eu acho que é um modelo... Volto para aquele ponto de garantias digitais. É uma forma também de você dar mais acesso a crédito, porque é uma forma de mitigar o risco. Mas hoje na maquininha quem oferece é o adquirente? Que oferece? Porque você entrou aí numa seara de disputa, de antecipação de recebíveis. Então, hoje o que acontece é o seguinte, muitos adquirentes, eles fazem antecipação dos recebíveis. Isso. Que é o que a gente chama de já performado. Então, para dar um exemplo, pegar o exemplo do iPhone lá. Você entra lá, vai numa loja... Botou em 12. Botou em 12, normalmente aquela loja vai receber em 12 prestações. D mais 28, aí você vai somando 30 dias ali e vai ser o pagamento. E aí, normalmente, o que as adquirentes, muitas adquirentes, muitas não, praticamente todas fazem, é permitir você antecipar esse fluxo para você receber esse dinheiro em D mais 1 ou até algumas fazem em D zero. no mesmo dia da venda ali. Então, você vendeu o iPhone, você já poderia antecipar, ou pelo menos um grande pedaço disso. O que a gente faz é diferente, porque eu estou pegando, eu estou usando como garantia a expectativa que eu tenho que você vai vender no futuro. E você continua podendo antecipar. Então, ele é um produto complementar à antecipação. quando você toma o crédito de capital de giro com garantia de recebíveis, não é que você vai parar de poder antecipar os recebíveis, você vai poder continuar antecipando. Entendi. Só que, depois que você antecipa, eu ainda tenho a possibilidade de usar isso como uma garantia, o remanescente da antecipação. Tá, mas diminui o lastro que eu tenho de dinheiro a receber. Diminui. Porque aí você, obviamente, pegou o dinheiro emprestado e você precisa pagar. Mas é uma modalidade que eu acho bem interessante. Sim, sim. Porque... E volta para aquele ponto que a gente estava discutindo. O crédito no Brasil, que ele ainda é muito caro, a única maneira que a gente tem realmente de baixar custo é criando mecanismos de proteção mútua. De proteção, tanto para quem está tomando quanto para quem está emprestando. E eu acho que isso é uma coisa positiva. Ou seja, apesar de a gente ainda estar nessa situação... juros altos, economia, a própria Selic alta, etc., que é super difícil para todo mundo, ao criar novas modalidades, e principalmente essas modalidades eletrônicas, que são simples de operacionalizar. Então, tudo isso que eu falei de novo consignado privado, consignado público, antecipação de FGTS, capital de giro com recebíveis de cartão, são processos que são digitais. Então, por exemplo, uma empresa que quer tomar, quer usar o recebível futuro dela de cartão de crédito como uma garantia para o capital de giro, para uma operação de capital de giro, ela vai fazer isso sem ter que assinar nenhum papel. Vai ser tudo eletrônico, por um app, pelo site, etc. E que eu acho que é um baita avanço. E isso provavelmente vai permitir que mais bancos possam oferecer crédito para PMEs, taxas mais atraentes, possam oferecer linhas maiores, etc. Então, acho que isso é super positivo. Agora, aproveitando que você é de TI, dá para a gente dar uma viajada aqui nas loucuras. se eu tiver umas paradas amarradas em blockchain, alguns contratos, umas coisas assim. A moda antiga, o que a gente fazia? As novelas de época mostram. O cara pega um carmalhaço de compromissos, duplicatas e tudo que ele vai receber, põe na mesa do gerente e fala, olha, você pode me ajudar me dando um dinheiro agora com todas essas garantias que eu tenho? Quando a gente vai para blockchain, tecnologia, as amarrações e tudo que está rolando, você também pode dar uma olhada ali no que tem apalavrado ou assinado e dar também uma garantia para o cara que ele tenha a possibilidade ali de ter recebíveis, mesmo que assinados digitalmente. Estamos perto ou longe disso? Não, eu não diria que a gente está perto, talvez a gente não esteja nem perto nem longe. Eu acho que isso também é uma coisa que está se desenvolvendo. Vamos nascer um produto aqui agora com essa brincadeira. Não, não, mas eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, tem uma empresa que até um amigo meu, um dos sócios lá, que é a Net Dimensions. eles estão fazendo tokenização de imóveis, por exemplo. E eu acho que isso é um caminho super interessante no futuro para ter... Óbvio, tem todos os desafios de fazer isso acontecer e virar um mainstream, mas eu acho que tem toda a possibilidade de no futuro ficar muito mais fácil oferecer imóvel como garantia por conta disso. Até minhas artes em NFT poderiam. Exatamente. Por exemplo, eu acho que vai ter muita coisa interessante, à medida que você vai tendo... Por exemplo, já tem uma modalidade que eu acho que hoje é bem real, que é você pegar crédito com lastro em cripto, em Bitcoin, Ethereum e tal. Isso já é uma realidade. É, isso já tem... Algumas já, umas exchanges já oferecem essa modalidade e tal, e eu acho que isso é cada vez mais possível de acontecer. E aí eu acho que tem... O que eu acho que talvez esteja ainda... Acho que o próprio mundo de cripto, de blockchain, etc., ele agora precisa evoluir, ter mais ativos tokenizados para que isso seja possível. Então, por exemplo, tem toda essa coisa de smart contracts, etc. Então, assim, eu acho que quanto mais você tiver plataformas que façam tokenização de recebíveis que você tem, etc., e transformem isso em um ativo digital, sem dúvida, essa ponta vai colar na ponta do crédito de maneira muito mais simples, porque vai estar ali como um token e vai ser muito mais fácil de exercer, de tomar posse daquele bem, etc. Então, isso eu acredito bastante. Mas ainda acho que eu, sei lá, talvez veja um horizonte de uns cinco anos para isso. É o que eu ia te falar, na mesma... Assim, é muito uma bolha nossa aqui. Nós estamos discutindo um negócio que talvez X% tenha noção porque se envolveram com algumas dessas tecnologias que a gente falou. E a gente ainda está falando de uma realidade de bastante gente não bancarizada ainda, mesmo com toda a tecnologia que está rolando. É. É, eu acho que... Assim, o desafio do Brasil ainda, dessa população não bancarizada ou a população que tem muita renda informal, etc., é esse, né? Como é que a gente traz essas pessoas para o sistema, né? Para a gente poder oferecer mais crédito, oferecer linhas a taxas mais palatáveis, mais atraentes e tal. Ainda existe CPF que você bate e não encontra nada? Um monte. É? É, um monte. Só passa feno, assim. É, não, você sabe que... Nem sei quem é esse ser humano. É, um dado que é super interessante, é a gente... O Banco Central, ele tem um sistema que até, eu diria que... Outro dia até fui num evento no próprio Banco Central do Brasil e tinha gente de vários bancos, de Banco Central do mundo inteiro e, assim, o Banco Central tem um negócio... O Banco Central do Brasil tem um sistema que eu acho que nenhum Banco Central do mundo tem, que é... Legal. Que chama SCR, né? Que é um sistema de informações de crédito que ele coleta informações... Ou seja, todo banco, todo banco de instituição financeira é obrigado mensalmente a informar para todos os CPFs e todos os CNPJs que ele tem relacionamento nas diferentes linhas de crédito, qual é o teu saldo ali, quanto você está devendo ao banco, né? É mais ou menos isso. E isso é uma informação super rica. Então, então... Inclusive, esse sistema ele é disponibilizado também para a população, chama registrato. Se você for lá no site do Banco Central, você consegue procurar e achar. Você consegue ver um extrato consolidado de tudo que você deve para todas as instituições financeiras do Brasil. De graça? De graça. Banco Central. É, super legal. Acabamos com um monte de empresa que vende consulta, hein? Então, é... Não, e até é interessante. Em geral, as pessoas tomam um susto porque você descobre o quanto você deve em cartão de crédito e você, às vezes, as pessoas não têm noção de tudo. Chama registrato. Você procura no Google registrato Banco Central, você acha lá. E é tão simples quanto botar meu CPF, confirmar o nome da minha mãe e o levado de nascimento. É, tem um lá. Você tem que validar o seu cadastro lá. Tem umas estratégias para fazer isso, mas é simples, assim. É um processo online. Esse corte é bom, hein? Para a gente rodar o Brasil. É, e... Não, é super bom. E... Não, e o... Então, assim, isso é uma coisa que o Banco Central implementou. E estou falando aqui real, assim. Ninguém me contou. Eu estava nesse evento em maio, foi maio... Não, foi junho. Lá em Brasília, cara, tinha gente do Banco Central da Europa, Estados Unidos... Os gringos deram uma parada para olhar. Ásia e todo mundo, assim, de queijo caído. Como é que vocês conseguiram fazer isso? Porque você tem que coordenar. Você imagina, todas as instituições financeiras do país tem que mandar um arquivo no mesmo formato para passar... XML, XML para caramba. E para poder... E aí, os bancos podem... E você, como instituição financeira, você pode consultar isso, desde que você tenha autorização do seu cliente até para fins de crédito e tal. E... Então, quando você... E aí, voltando agora para o nosso ponto. Uma coisa que a gente olha, até para medir o nosso impacto social como instituição é quantas pessoas, quantos CPFs e quantos CNPJs tomam crédito com a gente que nunca tiveram crédito antes. Aí, a gente olha duas coisas. Quantos não tinham crédito naquela modalidade que a gente concedeu e quantos não tinham crédito no geral? Cara, o número de PJ, vou te falar assim, a pessoa até para a empresa, para a gente... Porque a empresa parece que tem mais crédito. O último número que eu lembro, 24% dos clientes que a gente concedia crédito de capital de giro nunca tinham tido nenhum crédito. De nada. De cartão de crédito, de nada. Antecipação. E 50% não tinham tido uma linha de capital de giro antes. Então... Isso mostra uma deficiência também pelos grandes bancos que não conseguem também conversar com esses caras. Exato, exato. Então, assim, o fato é que o Brasil ainda vive uma situação onde a gente tem um pedaço grande da população, ou seja, tanto da população de CPFs quanto da população de CNPJs, que estão à margem desse sistema. E isso dói, é triste falar isso, porque se fala, são pessoas que eventualmente poderiam usar crédito para pagar um curso, para estudar, ou no caso de um negócio, para poder expandir, para comprar maquinário novo. Assim, uma coisa que eu acho... Crédito para crescer e não para tampar buraco, que foi o que a gente colocou aqui como pauta. É isso, porque assim... E quando até a gente... A gente está falando agora mais desse mundo de PMEs, né? E eu acho que é uma coisa que é super legal no nosso negócio. E é uma coisa que eu falo, assim, como empreendedor, quando eu comecei a empresa, eu comecei pela BIS Capital, e eu tinha muito essa visão. Pô, tem um monte de empresa aí que, cara, quer crédito, eu preciso viabilizar isso. Mas, quando você começa, você tem uma coisa, quando você começa empreendendo, tem uma coisa meio despretensiosa, que você fala assim, pô, será que esse negócio vai funcionar? Será que realmente vai... Pô, vou conseguir arrumar clientes que querem pegar crédito com a gente e eles vão usar esse dinheiro e vai ser bacana, vão conseguir me pagar. E aí você pode sempre olhar pelo copo meio cheio, pô, tem a inadimplência, tem o cliente que não paga, tem o fraudador e tal, tem N problemas já no dia a dia. Mas tem uma coisa que eu acho que deixa a gente muito orgulhoso, que é quando você vê o cliente que pegou aquilo, pegou aquele crédito e realmente transformou a vida dele. E a gente tem N casos, N mesmo, eu diria milhares de casos que a gente vê, a empresa pega o dinheiro de cara que multiplica o tamanho da empresa por 10. num espaço de um ano. E aquele dinheiro realmente transforma a vida daquela empresa porque a pessoa faz o investimento... Vou dar um exemplo clássico. De repente, o cara não digitalizou a empresa dele ainda. Ele pega uma grana e investe em tráfego pago, por exemplo. É isso. E aí muda o jogo do cara. Ele triplica o faturamento e paga rapidamente aquela grana de uma linha que ele nunca conseguiu tirar lá mil e oitocentos, dois mil reais para fazer de meta ads e Google Ads. Não, eu lembro, teve um cliente que a gente até... Ele virou até um case, tinha até no nosso site durante muito tempo, que ele vendia... Ele tinha uma empresa que alugava máquina de café para empresas. E aí eu falo, isso acho que é o lado... Pegando aqui o empreendedor da Cash, acho que isso é o lado bacana, as sacadas dos empreendedores. Aí qual foi a conta que ele fez? Ele falou, vou pegar um crédito com essa galera aqui, vou comprar mais máquinas, vou alugar. Eu tenho demanda já aqui de empresas que querem alugar essa máquina. E com o dinheiro do aluguel, vou pagar um empréstimo, depois de um tempo vou terminar de pagar um empréstimo, mas vou ter as máquinas e aí eu vou ficar só aqui com a receita. E, cara, deu super certo para ele. E o cara conseguiu, então, usar... Aí eu falo, esse para mim é o crédito para crescer e não vou atapar buraco. É quando você entende assim, não, cara, eu vou pegar esse dinheiro, vou comprar equipamento ou vou montar um time, vou ter um contrato aqui que eu consegui com um cliente e isso aqui vai aumentar meu faturamento, vai mudar minha empresa de patamar, vai para outro patamar. Eu tenho um amigo meu que ficou desempregado, ele pegou crédito porque ele tinha o CPF legal, comprou uma máquina, aquelas gruas de pelúcia, comprou uma máquina de pelúcia, botou num ponto X que ele viu que tinha um fluxo legal de criança e, cara, ele recuperou o dinheiro em, sei lá, em três meses que a pelúcia... Aquilo lá vende que nem louco, né? E aí ele pagou o empréstimo e hoje a vida dele é distribuir, sei lá, quantas mil máquinas de pelúcia pelo Brasil inteiro e começou pegando crédito. É, não, e tem muita história assim, né? É que às vezes a gente fica focado muito no crédito e aí realmente, assim, falando aqui como alguém que vive esse mundo, né? As pessoas não podem confundir isso com o crédito que a gente chama de tapar buraco, que é isso, pô, você tem uma empresa que ela está dando prejuízo, Ah, não, então eu vou pegar o crédito porque ela está dando prejuízo aqui e eu vou tapar o buraco, né? Só que aí você só vai aumentar o prejuízo, porque você passa a ter uma despesa de juros ali daquele empréstimo. A gente acha que o grande barato do crédito é quando a pessoa... Até assim, muitas vezes eu participo, às vezes eu até converso com clientes e tal, né? Que tomam crédito com a gente e tal. e eu falo com ele sobre... As pessoas me perguntam, ah, o que você acha? Pô, devo tomar crédito? Não devo tomar crédito? Eu falo o seguinte, cara, se a sua empresa está dando prejuízo, não toma crédito, corta custo ou tenta fazer a receita crescer e tenta fazer a empresa chegar, porque tomar o crédito... Assim, óbvio, as pessoas falam, ah, não, então uma empresa que está dando prejuízo nunca pode tomar crédito, não é isso, mas você só pode tomar crédito se você realmente tem um plano muito claro de usar aquele dinheiro para aumentar a receita ou para diminuir algum custo e aí sim, você vai gerar um fluxo ali que vai conseguir pagar. Então, eu acho que no caso de empresa tem muito esse lado de como é que eu consigo encontrar formas de, ao me financiar com crédito, de encontrar formas de fazer o meu negócio crescer, e o meu negócio se desenvolver. E para ele tentar ser o herói, não o vilão da sua movimentação. É isso, porque senão vai, pelo contrário, ele em geral vai gerar mais problema na sua empresa e não mais solução, é um pouco isso. Quem nasceu primeiro, a Geru ou a Bisse? A Geru, a Geru nasceu em 2013, aliás, depois a gente acabou não contando essa história, mas eu estou falando para contar uma história de 11 anos em um minuto e dez. Não, vai lá, a gente tem tempo ainda. Não, estou brincando. Mas a gente, a Geru nasceu primeiro em 2013, aí a Geru, em 2021, se juntou com a Rebel, que era uma outra empresa também de crédito para pessoa física. E aí, em 2023, a gente, a Bisse se juntou, aí, na verdade, no que a Geru se juntou com a Rebel, virou Open, mas a Open virou uma espécie de holding, ela é uma empresa que detém várias outras empresas e marcas e tal. E aí, em 2023, a Bisse juntou a Open e aí estamos juntos até hoje, juntamos os trapinhos e estamos... Mas eu acho que foi uma coisa super bacana, porque acho que trouxe para a empresa essa dimensão de pessoa física e pessoa jurídica, que é super complementar. Eu vi na história de vocês que também tinha uma empresa de Boleto Flex. É, a Boleto Flex foi uma empresa que foi comprada pela Open em final de 2022 e aí é uma empresa que fazia justamente o Buy Now Pelator, o Crediário. Só que, do ponto de vista de marca, aí a gente acabou tomando uma decisão de a gente... Como a gente estava querendo unificar todas as marcas de pessoa física em torno da marca Geru, a gente criou o Geru Pay, o Geru Pay Checkout e aí a Boleto Flex, a gente... A marca dela, a gente migrou, a gente descontinuou a marca para... Agora, dando uma de Milton Neves aqui, que filho levou o Boleto no Brasil depois do Pix, cara? Como é que ainda é isso? Você tem dados sobre isso? para caramba. Não, assim, o Boleto... Tem uma coisa que eu acho... Assim, minha sensação... Eu não acho que o Boleto tenha uma vida longa, não. Eu acho que o Boleto tem uma... Vamos dizer... Dias contados? Morte lenta e anunciada, assim. Mas vai deixar saudade, né? O Boleto foi uma coisa super interessante. Para nós de TI, não muito, hein, cara? Você lembra o começo que era para integrar com os bancos na parte de Boleto? Hoje está Nutella, está show, a galera aí que está... Era sofrido, era sofrido. Pô, cara, eu que programei em Aspão, em três camadas, com o VB, era desesperador, cara. É, na verdade. Gerar Boleto. O Boleto já foi sofrido. Não, então, assim, o Boleto também foi evoluindo muito, né? Até recentemente teve essa mudança que o Boleto passou a compensar no mesmo dia, né? O Boleto sempre compensava no mínimo em D mais um, até eventualmente D mais três. Mas ele tem aquela parada que como ele é registrado, ele leva umas horinhas para... É, não, mas também está bem mais rápido. É, que também está acabando. É, pois é. O servidor está ficando com mais agilidade. É, eu tenho uma evolução tecnológica, então, assim, registrar Boleto que levava tempo está cada vez mais instantâneo. Vários bancos hoje já fazem de maneira instantânea. É, e a compensação também está melhor. Agora, de fato, eu acho meio... O Pix é meio imbatível, até com as coisas que vão acontecer. É, teve o adiamento, né? O Pix automático ficou para 2025, né? Acho que agora é abril de... O Pix parcelado também está nos planos, não é? Com o Banco Central. Está nos planos, está nos planos. É, o Banco Central tem um roadmap aí, tem uma série de inovações, assim. O Pix, os caras estão ali a mil por hora fazendo muita inovação. E eu acho que o que vai acontecer é isso, assim. Eu acho que todas essas outras modalidades, elas vão acabar sendo engolidas ali pelo sucesso do Pix. E o boleto é... Assim, acho que o que acontece, assim, por que o boleto ainda não acabou? Talvez seja uma pergunta melhor, assim, na linha do Milton Neves, né? Que fim levou, né? Que fim levou. Eu acho que o boleto, ele demora mesmo, porque tem muita empresa que já está acostumada, já tem processo, tem integração de sistemas e tal. Mesmo a gente, até vou fazer aqui, né? Tem aquela coisa, Casa de Ferreira, Espeto de Pau. Mesmo a gente ainda tem algumas plataformas que a gente ainda não fez a migração para cobrar o nosso cliente via Pix. E aí também fica, às vezes, até internamente, a gente às vezes tem essa discussão, pô, mas vai mudar, o nosso cliente está acostumado a pagar boleto, vai mudar para Pix? Será que não dá problema de fraude? Ou o cara não vai entender e tal? Então, você fica sempre ali, ah, vamos fazendo aos pouquinhos. Mas eu acredito que, até com isso, com Pix automático, Pix cobrança, todas as modalidades do Pix que tem, Pix agendado, enfim, para mim é inevitável. Agora, você tocou num assunto aí, trazendo uma nuvem recheada de tempestades aí, o Brasil é bom de fraude. Infelizmente. E você ali como CTO, e um dos responsáveis pela parte de segurança da informação também, não sei se vocês também têm como que vocês separam isso, mas ainda representa muito a parte de fraude, cara. Eu sei que vocês trabalham tipo um terço do mês para garantir que não aconteça falcatruas, né? Cara, fraude é impressionante, infelizmente no Brasil, e eu acho que esse é um problema que a sociedade brasileira não dá a devida atenção e as pessoas não percebem o quanto isso dificulta a vida... Porque eu acho que as pessoas têm a visão muito de que isso é um problema das empresas. Isso não é um problema das empresas, isso é um problema de todo mundo. Porque o excesso de fraude dificulta o consumidor a ter acesso ao produto. Porque as empresas começam a ter que colocar uma série de barreiras para impedir a fraude. Então, para a gente... E fraude e ataque de hackers, impressionante. E, lógico, fraude entra na sua conta na hora de sair o percentual da... É isso. Então, cara, é muito assustador a quantidade de fraudes. A gente faz um trabalho incansável e a gente coloca uma série de mecanismos para proteger das fraudes. A gente vai evoluindo com o tempo. Porque também, se você para, os caras aprendem o que você faz. E é impressionante para mim a velocidade com que... Assim, até uma coisa que eu... A gente é criativo, mas a gente usa pelo lado... Pelo lado... É, exatamente. O lado da parada. Cara, tem uma história que eu acho interessante sobre fraude no Brasil. Que tinha um amigo que foi montar um e-commerce. E aí, eu acho que dá... Mas isso dá a dimensão da gravidade do problema. E ele montou um e-commerce de... Era produto, assim, tipo perfume, coisas assim, de cosméticos, era o foco dele. E aí, ele falou para mim, assim, quando lançou, falou, ah, não, tem um cara, lancei aqui e tal, agora um negócio que eu estou vendo é... Como está pequeno aqui, eu não botei nenhum antifraude, estou agora buscando uma solução de antifraude e tal para colocar, porque, pô, à medida que tiver visibilidade... Botou tráfego, está ferrado. É, não. Tiver visibilidade, pô, posso tomar uma fraude. Aí, passou o primeiro mês, essa é uma empresa, ou seja, que ninguém nunca ouviu falar, acabou de começar. Nesse primeiro mês, aí ele rodou um mês sem antifraude. Metade das transações eram fraudulentas. Então, assim, para você ter uma noção, assim, de... E aí, ele falou assim, cara, eu sempre imaginei, e eu também, assim, eu falo, quem não vive esse mundo, você pensa assim, ah, não, vou começar, até o fraudador descobrir que essa empresa existe. Imagina. Cara, eu não sei como é que os caras fazem. Você bota um negócio no ar, hoje... Não, se a gente abrir um e-commerce amanhã, tem duas comprinhas que... É isso. Então, é realmente, cara, muito assustador, porque você acha que o senso comum você vai imaginar, ah, não, o fraudador está tentando pegar grandes players, grandes empresas ali, mas não, os caras não dão um minuto de descanso, e eu realmente acho que isso é um grande problema, um grande problema de mercado financeiro, não só de mercado financeiro, de varejo, transações online. E está literalmente associada à dificuldade que a gente tem de percentuais de taxas, está... Ele é depositado ali mesmo, não é? É, não, assim, não vou dizer que essa é a única explicação, mas isso é um problema, porque a fraude machuca muito, no caso do crédito, você tomar a fraude, você perde todo o dinheiro ali, então aquilo é relevante. E eu acho que, cara, o grande problema de... Então, assim, para mim tem esse impacto direto, aumenta o custo, mas é isso, não aumenta o custo só do crédito que você está tomando, aumenta o custo do iPhone que você está comprando, porque aquele e-commerce toma fraude, ele tem que botar isso na conta. Aumenta o custo do, sei lá, do plano de saúde que você tem, porque tem o fraudador... Então, assim, a gente paga hoje mais caro em tudo, e tem sempre, de vez em quando sai dessas matérias, o iPhone no Brasil é o iPhone mais caro do mundo. Cara, um dos motivos é porque tem fraude, tem roubo, e a gente como sociedade não está dando atenção devida a isso. Eu acho, assim, eu me preocupo muito com isso. Minha opinião... Assim, eu acho que um dos problemas do Brasil de fraude é que os fraudadores sofrem, quando são pegos, sofrem punições muito brandas. Sim, é suaveira demais. É, e porque tem até uma visão, na minha opinião, equivocada, de que, assim, ah, não, são crimes de menor periculosidade. Assim, de fato, você fala assim, ah, o que é mais perigoso para a sociedade? Uma pessoa que cometeu um homicídio ou um fraudador? Sem dúvida, uma pessoa que cometeu um homicídio, mas o fraudador tem um impacto econômico, às vezes, muito grande. Que pode resultar em vários suicídios. Também. E até homicídios também. Então, assim, eu acho que o fraudador é algo que precisa ser muito combatido no Brasil. Perigosíssimo. E a gente precisa melhorar esse debate, assim, como sociedade. Agora, Chico, até pedindo, ô Bart, dá uma desligada nesse ar aí, que eu também estou com frio aqui. Acho que... Ô, Chicão, vamos entrar agora, como é que... Primeiro, eu quero saber o seguinte, como o CTO, quantas acordadas de madrugada que a galera te acionou ou acabou esse negócio aí? Como um cara que vende TI, formado em tecnologia? Pô, cara, sabe muito pouco. Muito pouco. Eu até... Eu falo isso, né? Eu sou meio já um dinossauro aí nessa indústria, né? Eu comecei... Me formei em 2000. Então, tenho 24 anos aí trabalhando com desenvolvimento de software, plataforma e tal. Mas não programou em cartão, não? Em 2000, não, né? Não, não. Não. Eu peguei ainda... Segunda geração dos dinossauros, vai. Eu peguei uma época ali, muito daquelas... Desses aplicativos cliente, servidor ali, Delphi, VB. Visual Basic, essas coisas. Mas aí, já na faculdade ali, já estava nessa transição para programação web, assim, e tal. Já vinha aparecendo? É, já, e tal. Eu peguei... Eu fui bem essa turma, as primeiras ondas do Java. Os javeiros, né? Os javeiros e tal. E... E aí, depois peguei toda a evolução desse mercado, né? Foi ainda do tempo que, pô, não tinha cloud, né? Era tudo isso. Fazia data center, comprava servidor em data center e botava lá. Mais bladezinhos? É, é. Não, nem... Antes não tinha nem blades, era computador mesmo ali. Eu peguei antes do blade ali e tal. Então, assim, eu acho que teve uma evolução absurda, né? De tecnologia, de monitoramento. Cara, hoje, eu vou te falar, assim, é muito difícil eu acordar de madrugada. Mesmo meu time, assim, muito pouco. Porque eu acho que as coisas... Também isso, melhorou muito. Tecnologia de testes, de, enfim, de prevenção. Tem gração contínua, tem várias coisas legais. É, é. Então, eu acho que melhorou muito. Cara, hoje é difícil. Muito difícil virar noite. Mesmo meu time também vira pouquíssimo, assim, muito raro. Só, assim, momentos... É, muito, 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 muito específicos. Eu acho que isso foi um grande avanço aí para a indústria. E se a gente fizer um recorte hoje da Open, qual é o percentual de pessoas envolvidas em tecnologia se a gente pegar a folha ali completa da Open? Cara, muita gente. Se você pegar... Assim, se você pegar a minha área, que é tech, produto, e ainda somar a galera de ciência de dados e crédito, é metade da empresa. Que legal. Talvez até um pouco mais. Quase isso. É uns 55% da empresa. E a gente sempre teve um foco muito em automação, em fazer coisas digitais. Então, é realmente assim, a empresa respira tecnologia. E a gente está cada vez... Ainda mais agora também tem toda essa coisa de IA e tal. Acho que tem uma possibilidade enorme de fazer mais coisas sem crescer o time. No roadmap de vocês, no backlog, tem coisas de IA rolando. Tem muita coisa de IA rolando. A gente historicamente já aplicou sempre muito IA, mas principalmente nessa parte de tomada de decisão, de tomada de decisão de crédito. Enfim, é todo ciclo de crédito, desde concessão, monitoramento de clientes, tudo muito uso inteligente artificial. Acho que agora, assim, o que a gente está mais olhando e a gente vai lançar muita coisa... A gente já faz isso também bastante coisa. Atendimento a cliente, botes e tal. Isso é algo que a gente agora está olhando com muito carinho. E aí a gente vai tentar... Tentar não, né? Como diria Ioda, não existe tentar, né? Fazer ou não fazer. A gente vai colocar no ar, assim, muita automação de atendimento a cliente usando botes e tal nos próximos meses aí. Agora, como é que esse Chico chega a ser empreendedor? Nasceu empreendedor? Não nasceu? Como é que te colocaram nesse mundo louco aí de CNPJ, cara? Cara, pois é. Essa história é muito louca, assim, de empreender. Eu fiz engenharia de computação na PUC, né? E na época, assim, nos anos 90, eu entrei na PUC 96, que foi meio ali o início da internet comercial no Brasil. Sim. E eu não sei se você vai lembrar, ali naquela época, entre 96 e o crash ali da Nasdaq de 2001, foi um primeiro boom de tecnologia no Brasil. E aí se falava muito dessa coisa de startup, de montar a PUC do Rio, tinha a incubadora de empresas e tal. Isso é muito legal. É, era uma época, assim, quando você compara com o que é hoje, assim, ainda... Pô, você viveu o bug do milênio já formado. Já formado. Não, é, eu me formei... O bug do milênio, né? A veiculação do bug do milênio. É, não, eu ainda estava na faculdade, porque foi no final de 2000, aí eu peguei já o pós ali. Mas, assim, é... Então, assim, essa época já começou-se a se falar muito, mas, óbvio que, assim, não existia a indústria de venture capital que tem no Brasil hoje, enfim. Era aquela coisa, montar empresa naquela época, era aquela, pô, é... Bootstrap, né? Tipo, cara, se vira aí, você e mais dois amigos, aí monta aí, se vira e vamos embora. Trabalha de casa e, pô, tenta vender o almoço para pagar o jantar. E aí a gente... Então, assim, eu comecei a viver, né? Eu estava ali na PUC e comecei a viver esse ambiente de internet. Aí ali na época, na verdade, teve um boom de empresas pegando investimentos e tal. e, pô, nos Estados Unidos nem se fala, né? Ali estão todas as empresas de internet surgindo. Sim. A Amazon, Google e por aí vai. A Alta Vista e a Rua, né? Essa galera, pô, desse tempo. E aí... Mas aí aconteceu uma coisa interessante, foi o seguinte, em 1999, vocês têm 25 anos, eu fui fazer um intercâmbio na França, fui estudar na França. Fiz um ano de engenharia lá. E aí, é... Esse programa que eles... Que foi um programa feito pela Capes, ele era patrocinado pela CNI, que é a Confederação Nacional de Indústria. E alguém na CNI teve a ideia que... Que era assim, ah, não, pô, esse programa aqui a gente tem que desenvolver é empreendedorismo nas pessoas. E aí, cara, a maneira que eles encontraram... Então, a pessoa estava estudando engenharia na França, não tinha nada a ver, assim, direto, assim. Mas aí a maneira que, quando eles encontraram, assim, de tentar fazer alguma coisa, eles mandaram um exemplar de um livro do Fernando Dolabella, que era O Segredo de Luísa, que é um dos primeiros livros de empreendedorismo que tinham no Brasil. É um livro dos anos 90. É... Não sei se você já leu esse livro. Não. Fiquei curioso isso agora. Cara, esse livro é das cavernas, assim. O livro, até assim, rapidamente é a história de uma pessoa que chama Luísa, né? Bom, daí O Segredo de Luísa, que ela inventa de fazer uma fábrica de goiabada. Ela quer montar um negócio de... E aí, essencialmente, o livro é um livro que ensina a fazer plano de negócios. É um livro sobre plano de negócios. Mas ele ilustra o plano de negócios e aí ele criou meio uma ficção. Com a simplicidade da goiaba e a Luísa. Uma fábrica de goiabada da Luísa. Então, ele explica, pô, a Luísa começa a fazer a conta de qual é a matéria-prima, de como é que monta a fábrica, aí ela faz o plano, como é que ela vai vender. Enfim. Embalagem. É, acho que esse livro é vendido até hoje. É um livro bem, assim... Óbvio que depois disso se escreveu muita coisa sobre empreendedorismo, mas ele traz uma série de noções bem básicas. E aí, eu li o livro, voltei para o Brasil, no início de... Voltei em fevereiro de 2000. E aí, meus amigos lá, pô, tinha outros amigos da PUC que estavam também empilhados e tal. Me inspirei. Tem até uma história que eu sempre conto desse negócio do livro, porque tinha um cara que fazia, também brasileiro, que estava nesse mesmo programa comigo. E depois ele foi trabalhar no mercado financeiro e aí, sempre que eu encontro com ele, ele fala, cara, você foi o único cara que leu o livro. Porque, tipo... É, acho que daquela galera do intercâmbio, eu acho que eu fui o único que virei empreendedor e tal. Mas é meio piada, assim. Meio piada, a minha verdade, mas o fato é que eu li o livro, assim, o livro foi bacana. Eu já estava... Não acho que foi só o livro que me fez virar empreendedor. E aí, cara, quando eu voltei, eu entrei... Enfim, tinha dois amigos de faculdade, que é o Cristiano e o Daniel. E a gente estava realmente pilhado com essa coisa toda de abrir empresa, internet e tal. Site. Site e tal, fazer. E aí, lá em... Aí acabou que eu fiz... Aí eu terminei a faculdade, a gente fez mestrado. Aí a gente abriu o CNPJ mesmo durante o mestrado. E a gente começou a trabalhar num plano de negócios do que viria a ser a nossa primeira empresa, que chamava Milestone. que era... Que, na verdade, ela começou como uma plataforma meio de... É um size de avaliação de desempenho para empresas. Era isso que ela fazia. E aí a gente... Enfim, foi... Mas... Só que começou, cara, um mundo totalmente louco, assim, bootstrap total, assim, a gente não tinha dinheiro. E SaaS era um negócio muito... muito... embrionário na época, né? Total, total. Seus forces, acho que nasce em 2000, alguma coisinha. É, não, era isso. Tinha o Salesforce lá e a gente... Caríssimo. O pessoal ainda chamava de ASP na época, Application Service Provider. Não tinha esse nome de SaaS. SaaS, na verdade, não foi o nome, acho que surgiu ali em 2006, 2007, sei lá. Mas foi isso. Aí a gente... Cara, montou essa empresa. Agora, assim, tempos heróicos, assim, né? Pô, não entendia nada de empresa, de imposto, de financeiro, de marketing, de venda, de contratar gente, nada disso. E... Mas era uma época divertida, assim, cara, porque, óbvio, assim, hoje eu acho que o mundo, e principalmente o Brasil, se desenvolveu muito, né? Essa indústria de tecnologia, ela, com o crescimento, né? Do Venture Capital no Brasil, ela se profissionalizou, né? Então, hoje, assim, se eu montar uma empresa hoje com o nível de conhecimento que eu tinha quando eu montei lá a Maio, em 2003, ela dura um ano, ela quebra, né? Porque a competição, ela é muito mais sofisticada do que ela era naquela época. Só que, para a nossa sorte, naquela época, a competição era mais simples, assim, estava todo mundo meio nesse mundo, assim, a galera terminava a faculdade, você ia lá dando um jeito, montava a empresa. E estamos falando também de uma época que se você era envolvido com informática, com tecnologia, você era considerado o Bill Gates do Brasil, né? É, exatamente. Vamos olhar esses moleques aí, porque... Porque tinha muito menos gente, então, assim, tinha menos gente trabalhando nesse mercado, tinha menos empresa, mas as empresas eram bem mais amadoras do que elas são hoje, né? Hoje, eu acho que... Aí, até, só contando, essa empresa, em 2009, a gente fez uma fusão dela com outras duas empresas que também tinham surgido lá na incubadora da PUC, e ela passou a se chamar Afero, e em 2015, a gente vendeu Afero, né? Para um grupo de mídia alemão, e aí eu saí. Aí, foi depois que... Aí, nisso que eu fiz, depois de um sabático, comecei lá a BIS. Esse é um pouco da minha história. Cara, você não assinou a carteira de trabalho? Nunca tive carteira de trabalho. Nem sabe como é? Nem sei como é. Não, assim, sei como é que eu assino dos outros, mas a minha, a minha eu nunca vi. É, nunca tive. Caraca, que legal, velho! É. E agora, nessa construção, você fundou a BIS em...? 2000 e... Finalzinho de 2016, ali. A gente começou a operar início de 2017, mas ela começou ali em agosto, setembro de 2016. E com os mesmos sócios da época de PUC? Com o Cristiano e com o Daniel, lá. Que legal. Eu acho que eu comecei a maia as tonas, exatamente. Que legal. Então, a gente fez essa segunda empreitada. Cara, nesse mais de 25 anos empreendendo, o que você colocaria, assim, nessas duas décadas iniciais, até a terceira que você está perto de completar agora, o que você colocaria como os diferenciais, assim, do Chico nessa caminhada, que foram, de fato, marcos para você nessa trilha empreendedora? Cara, eu acho que, assim, olhando lá para trás, porque eu te falei, assim, eu acho que quando eu comecei, assim, eu acho que eu tinha muita vontade, mas eu tinha zero noção do que... Zero noção mesmo, assim. E eu falo isso com toda... Sem a menor vergonha, assim, e com toda a humildade, assim, eu não tinha a menor noção de como era fazer uma empresa, assim, não só das dificuldades, assim, de montar uma empresa no Brasil. Acho que quem nunca montou uma empresa não tem noção da dificuldade que é montar uma empresa. Só quem teve CGC sabe quanto é difícil. É, montar uma empresa é muito difícil, né? E muito... Assim, não estou falando isso como uma coisa ruim. Acho que montar uma empresa tem muita coisa super legal que acontece. e, pô, eu sou super grato, assim, por tudo que a gente construiu nesses anos todos, assim, pô, sou super orgulhoso do que a gente fez. Mas, ao mesmo tempo, é um sofrimento, assim, tem que ter muita vontade mesmo e querer muito fazer. E ter muita resiliência ali. Mas, assim, cara, eu acho que o que mudou muito de lá para cá, assim, é que eu acho que a gente foi de maneira intuitiva aprendendo as coisas, aprendendo a planejar, aprendendo a vender, aprendendo a fazer marketing, aprendendo a fazer RH, criar cultura. Então, eu acho que hoje a gente é muito mais experiente, aprendendo a fazer transação disso, pô, a gente comprou empresa, vendeu empresa, fez fusão, fiz fusão na época da Fera, fiz fusão agora na época da Biz, captei dinheiro com o investidor, saber aprender a lidar com o investidor, enfim, né? Enfim, todas essas coisas. Então, assim, eu acho, cara, que hoje eu me vejo, assim, bem mais preparado para lidar com os assuntos. Então, hoje eu consigo, sei lá, sentar com o jurídico da Open e pôr lidar, entender todas as questões e tal, ou sentar com o time do financeiro para discutir contabilidade. Então, acho que eu consigo ter um repertório. Então, acho que, assim, ao longo desses 20 anos foi um pouco isso, assim, mas principalmente, acho que entender as coisas que fazem diferença para a empresa dar certo e também acho que no início você tem muito aquela visão que eu acho que é um pouco ingênua e romântica de que, pô, você vai montar a empresa, ela vai bombar e só vai dar tudo certo. Estilo pica-pau, né? Dinheiro, uísque, mulheres e carros. É, é, tudo vai ser lindo, maravilhoso, vai crescer todos os anos e aí eu acho que quando você, ainda mais no Brasil, assim, você pega um horizonte de 24 anos que a gente está aqui, pô, a gente já, cara, eu já passei, assim, só de cara, eu te falo, pô, logo ali, antes da eleição do Lula ali, teve uma baita crise no Brasil, né? Aí, crash de Nasdaq, aí ficou aquilo ali até 2006, ali ninguém acreditando no mundo de tecnologia. Aí depois veio a crise do subprime ali, 2007, 2008, 2009, aí, pô, aquilo ali já foi um problema. Aí depois teve, pô, a crise da Dilma ali, 2013, pô, foi uma tragédia, PIB despencando, pô, empresa, cliente cancelando o contrato, empresa quebrando, aí, pô, um buraco. Aí depois teve, por exemplo, aí nisso a gente, passou 2013, 15, aí vendemos a empresa, pô, foi um negócio super bacana, foi uma experiência interessante. Aí montamos a BIS. Foi exit 100% mesmo. 100%, vendemos a empresa. Legal. E acabou. E aí, e aí chegou em 2020, aí pegando assim, no caso do ciclo da BIS, né? A gente começou a BIS e estava nesse ciclo de Venture Capital do Brasil, assim, né? De, pô, muito investidor entrando, aí, pô, a gente fez Seed, Round, Series A, Series B, as coisas estavam acontecendo. Aí, cara, vem pandemia. Pô, aí a pandemia foi o caos, assim, né? E eu acho que a pandemia, para mim, foi um baita aprendizado, assim, como empreendedor, assim, porque a gente estava com a empresa, cara, num momento, assim, fantástico, assim, crescendo bem, indicadores de crédito redondo, interesse de investidores, assim, Velocidade cruzeiro. É, mas não é velocidade de lanche, assim, tipo, a mil por hora, a empresa crescendo muito bem, assim, e tal, e realmente, assim, decolando, avião decolando, e, cara, a pandemia me fez muito refletir na época, que eu falei assim, cara, isso aqui é um evento cisne negro total, assim, né? que ninguém previu, ninguém podia imaginar que podia acontecer, e, cara, ali a gente quase quebrou mesmo, porque... É, balançou. É, balançou porque, cara, não tinha jeito, assim, né? O meu cliente, pessoa jurídica, parou de... Muitos clientes fecharam as portas, foram obrigados a fechar a porta, ninguém sabia se ia estar vivo ou não, então, cara, naturalmente tem um momento de inadimplência, investidores panicados, assim, né? O que vai acontecer? E aí, cara, realmente foi um momento... Eu sempre lembro, assim, cara, esse período da minha vida ali entre... Nunca me esqueço que é o 16 de março de 2020 e junho de 2020, ali teve uns três ou quatro meses que eu trabalhei todos os dias da semana. Então, eu passei três meses, eu e o Cristiano, a gente trabalhou, acho que todos os dias, durante três meses seguidos, porque era tanta coisa que a gente tinha que fazer para acertar e para manter a empresa viva ali e realmente... E a gente estava assim, falou, cara, isso aqui é tão único aqui, também não podia sair de casa, Sim, sim. Só tinha trabalhar. Então, a gente ficou trabalhando de casa, tentando criar novos negócios, tentar pensar em coisas, a gente fez muita melhoria na nossa plataforma, então, a gente tentou entregar as coisas muito rápido. Então, a gente estava assim, meio tentando desenvolver novos negócios e tentando... Sobreviver. Sobreviver e reduzir o custo operacional do negócio, essencialmente era essa a nossa estratégia. Então, a gente ficou três, quatro meses assim, que nem louco trabalhando. Teve demissão também? Teve demissão, teve que cortar a gente. Pô, fizemos um monte de coisa, aderimos aquele bem lá, que era o programa lá, que o governo pagava um pedaço do salário. Enfim, cara, mas era tanta agenda, né? Que foi uma loucura. Que doideira. Nesses 25 anos, você pensou em desistir em algum momento ou não? Falou, cara, vou pegar, porque assim, você tem um currículo e uma faculdade e uma experiência invejável a ponto de muita empresa querer você como executivo. E aquele quentinho gostoso do CLT. Cara, assim, não, engraçado, não sei se eu tive um momento assim, não, eu já tive momentos de achar assim, putz, esse cara está difícil, não sei se a empresa vai dar certo e tal, mas, cara, depois que eu saí da fera, eu cheguei a pensar em trabalhar um tempo assim para a empresa, acabei não fazendo. Como consultor, né? Não, até mesmo como executivo, até cheguei a conversar com algumas pessoas e tal, acabou não rolando assim. Cara, não sei se eu tive um momento assim de falar de desistir, assim, já tive momentos assim de, até assim, teve um negócio assim, quando a gente entrou no ciclo lá de vender a Feralab, que era a empresa, a gente, eu pelo menos estava num, eu não vou dizer que era desistir, eu estava meio num sentimento de fim de ciclo, assim, sabe? Eu achava que, é, pô, eu tinha construído a empresa do zero, eu e mais dois caras, a empresa chegou a ter, pô, sei lá, mais de 600 funcionários, assim, é, e aí eu estava já meio assim, cansado daquela ideia ali, sabe? É, daquele projeto. Sim, mas... Não brilhava mais o olho. É, não vai dizer que não brilhava mais o olho, assim, eu, por outro lado, assim, eu tenho uma visão, é muito interessante isso, acho que tem alguns, eu, pô, tenho vários amigos empreendedores, né? Eu acho que tem alguns empreendedores que têm uma coisa meio de projeto de vida, assim, eu falo assim, cara, vou montar essa empresa aqui e eu vou ficar a vida inteira nela e, sei lá, ou vou sair morto ou quando alguém encher o saco de mim e me tirar. É, e eu, eu acho que eu tenho uma, uma, é, uma visão um pouco diferente, assim, sabe? Tipo de, eu, 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 eu sempre acredito em ciclos, assim, podem ser ciclos longos, assim, né? Você vê, o ciclo da, da Biz, mais open aqui, a gente já está em oito anos, é, no caso da, da Ferrolab, foram 12 anos, é, até mais um pouco, se você olhar, foram 14, se pensar no, no início lá, ainda na época do mestrado lá, que eu estava, só que o CNPJ está aberto. Então, assim, eu, eu sou super resiliente de ficar quantos anos forem necessários, mas eu acho que tem um momento que você, também, cara, fala, puta, construí aqui um negócio, ele chegou no, no, então, assim, eu também, eu não me vejo, sei lá, hoje eu tenho 46 anos, eu não sei se eu fico 10 anos a mais na, na Open, hoje eu estou super animado, assim, acho que tem um monte de perspectiva maneiríssima para a empresa, mas eu acho que talvez chega um momento que você fala, puta, já fiz tudo que eu queria fazer, a empresa está estável aqui, ela já ocupa a posição dela de mercado, ela é interessante, ela resolve um problema, e aí, talvez seja a hora de, que eu vou começar a pensar em sair, assim. Mas você tem um marco, assim, tipo, com 50, eu me aposento? Para curtir lá o, o Pedro, e a Júlia? Cara, pois é. Pedro vai estar com 18, não sei, cara, eu não tenho uma data, não, pode ser, assim, eu acho até que, é. Tomara que eu não comprometa com os seus investidores, mas é uma pergunta. Não, não, mas eu falo, assim, não, e eu tenho conversas muito abertas com eles, assim, e acho que eles sabem da empolgação que eu tenho hoje com a empresa, eu brinco, porque eu falo que eu sou o mais otimista com a empresa, com todo mundo, mas, assim, eu, eu, eu acho, assim, cara, aqui, eu não tenho uma idade certa, não, é, eu, tem uma coisa, a Lu, minha esposa, que eu, de vez em quando ela me pergunta, assim, quer dizer, ela brinca e fala, não, olha só, depois da Open você não vai abrir outra não, né, porque, tipo, aí você já é demais, né, mas, é, eu não sei se depois da Open eu montaria um outro negócio, assim, porque, aí, de fato, tem um lance, apesar de eu achar, assim, que eu até tenho lenha para queimar, assim, né, pô, estou com 46 anos, e não passa, mas, né, e hoje em dia, né, você não me lembra, Jeff Bezos que começou a Amazon, acho que ele tinha 50 anos, ou quase 50 e tal, é, mas, assim, eu, eu acho que, depois do ciclo da Open, que eu ainda acho que demora mais alguns anos e tal, né, é, e, e acho que a gente ainda tem muita coisa para construir, mas, assim, eu, aí eu não sei, cara, talvez se eu, não sei se eu um dia sair da Open, não sei se eu começaria uma empresa do zero. Como investidor, você investe em alguma estatal? Como investidor anjo, eu investi em umas 10 a 12 empresas diferentes, e eu apoio, até tem uma coisa que eu acho super legal, cara, as empresas que eu invisto, assim, eu tento ajudar muito os empreendedores ali, é, e, com smart money mesmo. E troco muita ideia, assim, tento passar um pouco, é, de, experiência minha, já, aí, pô, já tive de tudo, né, as empresas que eu investi, assim, pô, briga de sócio, empresa que também recebeu oferta para ser vendida, e, enfim, e, pô, lidar com toda essa situação, e troco muita ideia com, com essa galera, assim, que eu, então, eu realmente tento, assim, é, fazer um trabalho mais do que só botar a grana, de tentar ajudar mesmo, é, e acho que é algo, talvez eu continue fazendo, assim, depois, é, mas não sei, cara, é difícil dizer, assim, mas, voltando a essa pergunta, eu nunca pensei em desistir, não, assim, eu, óbvio que todo empreendedor, às vezes tem lá aquele lado meio reclamão, assim, puta, é muito difícil, não sei o que e tal, cansei, é, mas, mas eu acho que também empreender tem muita coisa legal, assim, é, e eu acho que saber viver com essa, conviver com essa, com esses dois, é, com esses dois lados, os dois fiéis da balança ali, né, que é, e, assim, tentando falar para você, né, pô, você também é um cara super empreendedor, aí, você deve viver isso, pô, às vezes acontecem coisas super chatas, assim, pô, sim, é, pô, briga no time, ou uma pessoa que sai, não curtiu a experiência de trabalhar na empresa, ou sai meio insatisfeita, ou o cliente que, né, deu errado ali um projeto, ou ficou insatisfeito, deu merda mesmo, e eu acho que para o empreendedor é muito ruim quando você recebe esse feedback negativo, assim, pô, foi horrível, não sei o que e tal, é, é, mas eu, eu, então assim, tem esse lado que eu falo que são os momentos não muito agradáveis, ou momentos de crise, tipo essa da Covid que eu te contei, mas assim, cara, tem muita coisa legal, assim, né, e eu acho que, pelo menos assim, para mim como empreendedor, assim, pô, quando você vê o negócio crescendo, ou vê uma estratégia que você falou, pô, vou fazer isso aqui, vai dar certo e vai bombar, e você vê aquilo acontecendo, é super bacana, você conseguiu curtir também os meninos, o Pedro, a Júlia, a vida empreendedora te possibilitou ficar mais próxima da molecada? Cara, eu acho que assim, é, meus filhos, assim, eu, eu tento, é, eu, eu até assim, também discuto isso muito com a, com a Lu, minha esposa, assim, sobre isso, né, é, óbvio que eu tenho uma agenda puxada, assim, né, tipo, por exemplo, eu moro no Rio, hoje eu estou aqui em São Paulo gravando e viajo bastante e tal, viajo para o exterior também, às vezes por conta de compromisso de trabalho, é, é, o que eu tento fazer é, cara, nos momentos que eu estou com eles, é estar com eles, assim, é tentar me deslocar, me desligar, assim, né, porque eu acho que às vezes o problema, e eu acho que isso é uma coisa que muitos empreendedores fazem, né, que é, é, achar que estar do lado é estar com a pessoa, né, é, com o filho ali, né, até, tá, meu filho está aqui do lado, eu estou com ele. Estou vendo ele, né? É, não, e eu estou interagindo, né, e eu acho que você tem que criar um negócio, né, com os teus filhos, de, nos momentos que você está com ele, por exemplo, até uma coisa que eu tento fazer muito, que eu acho que é importante, e isso foi uma coisa que eu acho que eu fui melhorando com o tempo, assim, que é, nas férias, por exemplo, você tira férias, né, e você vai viajar com seus filhos e tal, e, pô, férias, você isolar aqueles momentos, no final de semana você vai fazer alguma coisa com os teus filhos, você vai jantar com eles, né, agora meus filhos já estão mais velhos, assim, então, pô, você vai almoçar com eles, cara, pô, você não está no celular, você não está fazendo, viver aquele momento, você está ali naqueles momentos, eu acho que isso acaba sendo importante, é, eu até tive também, o problema é que eles ainda eram bem novinhos, né, quando a gente vendeu lá a Ferrolab, eu fiquei um ano e meio num sabático, assim, foi uma época que eu, que eu estava mais em casa, mais próximo, teve, isso teve um negócio legal da pandemia, né, que é, é, hoje eu trabalho dois dias por semana, a gente, na UPA, a gente tem o regime híbrido, né, então a gente trabalha três dias no escritório, dois dias em casa, então, assim, acaba que toda semana, né, semana que eu passo toda no Rio, geralmente dois dias eu fico em casa o dia inteiro, legal, e aí é bom, porque você acaba, você consegue almoçar, você consegue almoçar, ou levar de manhã, cedo, né, no colégio, ou no, meu filho faz basquete lá, então tem que levar ele no clube, pra fazer, pra aula lá de basquete, muitas vezes eu levo, então assim, eu tento fazer isso, assim, mas óbvio que é difícil, assim, eu acho que pro empreendedor, e isso também é uma coisa que eu sempre falo pra galera que me procura, assim, querendo, ah, tô querendo montar um negócio e tal, eu sempre, bato muito nessa tecla, eu falo, galera, montar uma empresa é um, esforço mental e pessoal gigantesco, absurdo, né, não minimizem, isso é o que eu sempre falo, não minimizem isso, porque é muito grande, né, e eu acho que muitas vezes as pessoas não, não percebem isso, né, e não se preparam adequadamente pra isso, né, então eu acho que, e isso acho que envolve, principalmente se você tem família, se a pessoa, se tem lá, né, um companheiro, uma companheira, tem filho, né, você tem que estar preparado pra isso, né, e pensar muito bem, assim, com isso, ouvir também as pessoas ao longo do tempo pra tentar construir, porque é realmente uma rotina puxada, uma rotina também estressante, né, em vários momentos você tá muito preocupado ali, você tem uma responsabilidade muito grande com a empresa, né, uma coisa que eu... Muita gente, pô, você chegou a ter 600 funcionários? É, é, pô, é isso, é muita gente, depende, folha de pagamento eu sempre falo, cara, folha de pagamento é dureza, não, e, pô, o negócio que a gente, eu acho que eu e meus sócios, a gente sempre se orgulha, cara, a gente em 25 anos nunca atrasou uma folha de pagamento, né, então, pô, é, já tivemos momentos assim que eu tava ali no limite, ali, mas, pô, a gente sempre conseguiu honrar os nossos compromissos e, cara, mas, mas isso vem com uma, um senso de responsabilidade muito grande, né, então... É, cara, a gente sabe que nesse país não é fácil, é jogar no modo hard, né, mas também a gente não sabe explicar porque que a gente gosta disso, né, se alguém te perguntar por que que você continuou 24, vai pra 25 anos nessa parada, você fala, cara, não sei, tem alguma coisa que me move aí que, né, eu falo, cara, eu, assim, vou te falar o que me move, assim, cara, eu curto muito o que eu faço, assim, eu realmente adoro o que eu faço, assim, me dá, assim, satisfação de resolver os problemas, de discutir e tal, óbvio, como tudo na vida, tem umas partes chatas, mas, assim, eu acho que 90% das coisas que eu faço na empresa, eu adoro fazer, assim, são coisas que eu poderia ficar horas e horas, fazendo, e, e eu acho que tem essa coisa de, também até, isso também é uma coisa que eu discuto muito com a galera lá da empresa, assim, né, porque você monta a empresa, você, o time de fundadores ali, né, e depois você começa a atrair pessoas para esse projeto, né, e eu, é, até semana passada eu estava conversando até com uma pessoa da Open, exatamente sobre isso, assim, né, que é, é, você atrai pessoas para a empresa, e tem pessoas que entram ali pensando em fazer uma carreira, né, e, e você, só que ao mesmo tempo, à medida que a empresa vai crescendo, você tem que, e nada, nenhum problema de fazer carreira na empresa, né, a gente quer que a empresa seja vista também como uma possibilidade de fazer carreira, mas ao mesmo tempo você precisa atrair pessoas que acreditam na ideia, no projeto, né, e eu acho que, que no fundo são pessoas empreendedoras também, né, sim, sim, empreendedor é diferente de fundador, né, e, e eu acho que, é, com o passar do tempo você começa a ter, e buscar essas pessoas, né, e hoje eu tenho muito claro na minha cabeça, assim, que, é, o que me move, e o que eu acho que move essas pessoas também que se juntaram a gente, que tem essa visão, é, do projeto, do, do que é a Open hoje, né, do que é a empresa que a gente está construindo, eu falo, cara, a gente está construindo uma empresa, perguntar assim, qual é a minha carreira na Open? Eu não tenho carreira na Open, eu tenho uma empresa que eu estou ajudando a construir com outras pessoas. Hoje estou ao CTO, amanhã, é, pô, já fui, qualquer coisa. Pode ser um monte de coisa, posso, também não estar na empresa no dia a dia, e estar ainda contribuindo de uma outra forma, e, assim, é, e eu acho que, para mim, o que me deixa, me dá satisfação, e o que é o meu norte, que é onde eu estou sempre mirando ali, tentando chegar, é, realmente, cara, essa coisa de construir uma empresa, deixar uma marca, e eu acho até que isso, também, uma coisa também, para mim, assim, e eu também falo bastante isso, quando eu discuto sobre empreendedorismo, muita gente, às vezes, olha a empresa como uma possibilidade de ganhar dinheiro, ah, pô, eu quero fazer para ficar milionário, bilionário, porque eu falo, cara, se você quer ganhar dinheiro, não vai empreender, aí você vai falar, ah, mas não, empreender não dá dinheiro, não, óbvio, se der muito certo, você vai ganhar muito dinheiro, você possivelmente fica bilionário mesmo, né, tem N casos, só que se você pondera isso pelo risco, a conta não é boa, né, se você está mirando unicamente, e exclusivamente, é, o retorno financeiro, tem N maneiras, de você ganhar muito mais dinheiro, tomando muito menos risco, minha visão, assim, clara, direta, eu não estou dizendo que eu não ganho dinheiro, mas é, é, o risco que você toma, vis-à-vis do dinheiro que você ganha, em geral, não se paga, sim, para a grande maioria das pessoas, é, o, o que eu acho que é legal de empreender, e isso, e aí eu acho que isso vale para qualquer nível de empresa que você faz, pode ser uma empresa pequena, média, grande, gigante, cara, é a satisfação de você construir um negócio, de você gerar oportunidade para outras pessoas, por exemplo, eu acho, isso é uma das coisas que eu acho mais legais, animal, animal, de empresa, cara, você conseguir atrair outras pessoas para a empresa, e você vê aquelas pessoas ali que eventualmente, cara, entraram ganhando X, e hoje ganham 5X, 10X, e você vê também pessoas que entraram ali, que eram analistas na empresa, e hoje são gerentes, diretores, diretoras, e você conseguir, e você sabe o quanto, é, participar da construção da empresa desenvolveu essas pessoas, até para outros desafios, assim, entendeu? Não, isso, isso acho que é a maior satisfação de construir algo, de empreender, essa é a parada que, que acho que move a gente, quando eu peço, quando alguém fala para, para explicar, eu falo, cara, é sobre fazer, é sobre construir, é sobre envolver, é sobre pessoas, tem uma parada muito incrível, cara, eu queria passar o dia conversando com você, muito incrível, assim, eu já, eu vou, eu tenho um quadro aqui que eu falo, abro minha mochila, que eu carrego ali dentro, então, o segredo da Luísa já está lá, tem mais alguma coisa que você jogaria ali na minha mochila, para eu carregar um pouco de chicão comigo? Você diz tipo de livro? livro, série, pensamento, até um esporte, qualquer coisa que vier na sua cabeça. Cara, até, dado esse papo que a gente estava tendo agora, assim, vou falar, teve um livro que eu li no ano passado, e, é, e ele, foi logo depois, assim, da, da fusão, Biz Mais Open, é, que é um livro do Steve Zephrom, que é o, em inglês, The Three Laws of Performance, tem ele em português, que é, As Três Leis do Desempenho, uma coisa assim, é, cara, eu acho esse, eu acho esse livro, aquele livro de empreendedorismo, poderia citar vários aqui, né, né, é, mas assim, né, tem outro que eu gosto muito, que é o Hard Thing About Hard Things, ah, sim, é, mas assim, é, mas acho que esse livro, eu sempre gosto de pegar um mais recente, assim, é, esse livro, cara, eu acho um livro muito legal, porque, ele fala, ele nem é um livro sobre empreendedorismo, assim, ele é um livro que pode ser usado para ali, para quem, pessoa que é líder e tal, mas ele é um livro muito sobre, bom, tem as três leis do desempenho, mas assim, é, a lógica do livro é muito sobre como as pessoas, numa empresa, as pessoas, cada pessoa enxerga a realidade da empresa, é, em função do que está acontecendo, sim, para ela, do que ela está vendo, e aí, e, e no fundo, quer dizer, essa é uma das leis, né, que é, o desempenho das pessoas, tem a ver com, com, o que elas estão enxergando na empresa, né, o que elas estão vivenciando na empresa, e, e aí, tem uma coisa que é, então, essa é a primeira lei, assim, né, e, e o livro mostra como, é, às vezes as pessoas estão tendo desempenhos ruins, porque elas estão enxergando só um pedaço do que está acontecendo, e aí, eu acho que, sei lá, a minha leitura disso como empreendedor é, pô, você tem que saber comunicar bem para as pessoas o que está acontecendo, manter a chama acesa, e aí, você tem, e aí tem uma outra coisa, e é a segunda lei, né, que é isso, né, que é a comunicação, né, que é você deixar também as pessoas te comunicarem o que elas estão enxergando, né, para você entender, é, tem até uma coisa, para mim, isso é até uma coisa meio filosófica, assim, é meio o mito da caverna, do Aristóteles, isso aí, assim, você pensar, é, e, e a terceira lei, é, ele fala sobre o que ele chama de future language, que seria linguagem olhando para o futuro, né, que é como é que você consegue moldar a performance das pessoas, ou engajar as pessoas ali na empresa, quando você tenta, é, é, sair do, do que está acontecendo e do passado, e tentar mirar, pô, vamos conversar olhando para o futuro, e, pô, o que a gente precisa construir, o que a gente precisa melhorar, e, e eu vejo, assim, né, acho que na empresa, nas empresas em geral, assim, as pessoas, às vezes, ficam muito remoendo o passado, e, e não olhando para o futuro, e não olhando, cara, o que a gente precisa, vamos, a gente pode discordar de tudo que aconteceu para o passado, vamos, vamos então tentar discutir, concordar no que a gente precisa fazer para o futuro, qual o próximo passo, né, então, cara, esse livro foi um livro que me influenciou bastante, assim, é, e ele tem mais uma coisa que eu acho que é super legal, assim, também de mencionar, é, que é, ele fala também muito da importância do não dito, né, que é, as pessoas muitas vezes ficam com, se segurando de falar coisas, umas para as outras, né, e, e o não dito acaba sendo muito ruim, né, porque as pessoas ficam guardando aquele rancor ali, é, e eu acho que isso também é uma coisa que eu tento fazer, assim, no dia a dia, então, assim, é um livro bom, muito bom, Eu recomendo, cara. Cara, a galera te encontra no LinkedIn, como Francisco Ferreira. Isso, Francisco Ferreira, e, acho que é Chicão 78, lá. Chicão 78, do linkedin.com barra Chicão 78. Se você quer crédito para a pessoa física, de uma forma diferente, sem fricção, sem as garantias, Geru, né, Geru lá, está no Instagram como Geru Underline BR, geru.com.br, geru.com.br, pode baixar o app do Geru nas lojas também, que tem lá, você pode baixar e fazer suas solicitações. E, se for pessoa jurídica, bis.capital, né, no Instagram, e o site, para conseguir. Também, biscapital.com.br, B de bola, IZ, né, capital, e está nas lojas também, tem lá o aplicativo Bisconta, que você consegue baixar e fazer tudo. Gostou desse papo aqui, cara? Pô, adorei. Voou, hein? Uma hora e 57 conversando. Temos um recorde nessa temporada. Caramba, não, foi muito. Uma delícia. É muito bom o papo, quando fica longo, é sinal de que foi super produtivo. Não, e, cara, eu acho o tema de empreendedorismo é incrível, assim, né, o negócio, a gente poderia ficar 12 horas falando que tem... Eu não ficaria contigo mais quatro, a gente almoçaria aqui junto e tocaria. Pô, bacana e, pô, acho que, Gustavo, eu só posso dar parabéns, assim, até como empreendedor, né, acho que a gente, como empreendedor, também tem esse desafio de divulgar, de ajudar as pessoas que estão querendo, né, acho que tem muita gente que quer criar empresa e sempre falta conteúdo, né, assim, e eu acho que, cara, o seu trabalho no Empreendor da Caixa é fundamental, assim, para a galera, não só para compartilhar histórias, mas também para ajudar a criar, mais essa cultura, né, aqui na galera do Brasil, então, pô, muito bom. Ó, você que ficou nesse episódio, veio pela rede do Chico, pela minha, pegou a gente no Ao Vivo aí, manda esse episódio para alguém que está precisando, tanto para crédito, pessoa física, pessoa jurídica, aprender um pouquinho da história, temos aqui um baita CTO, um cara que veio da tecnologia e está afundando aí, cheio de inspiração, encaminhe, Spogren, todos os detalhes aqui na descrição, agradeço demais por você ter ficado com a gente aqui, se eu conseguir te ajudar com um pouquinho do que esse cara, falou que eu consegui retirar dele, para mim já está de bom tamanho, a gente sabe que esse país aqui muda por meio do empreendedorismo. Pela política está difícil, está complicado, não tenho muita fé que vai rolar, é uma opinião pessoal minha, então eu acredito que na mão dos empreendedores, que estão sentando aqui nessa temporada, as empreendedoras, é que aí vai rolar. Pode mandar um tchau para a galera nessa câmera aqui, Chico? Valeu, galera. Não deixem de se inscrever aí no canal e acompanhar os podcasts aí do Empreenda Cash. E obrigado aí mais uma vez. Eu vejo você na próxima, agora eu vou almoçar, Italian House me mandou um almoço aí, animal, é o melhor gourmet italiano dentro de uma caixinha, eu vejo vocês lá nos meus stories, vocês vão acompanhar. Até a próxima e tchau! Valeu. Valeu demais. Eu vou sair correndo que a galera vai entrar. E aí, eu vou sair correndo. E aí,